Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião, nossa primeira reunião de avaliação da sala de acompanhamento do sistema hídrico do Rio Grande. Essa reunião foi consensada junto ao comitê de bacia do Rio Grande. E, antes de começar, eu vou explicar como uma reunião dessa se processa. Nós temos reuniões como essa na bacia do Rio São Francisco, na bacia do Rio Paraíba do Sul, na bacia do Rio Tocantins, na região sul do país, na bacia do Paranapanema, na bacia do Paranaíba. Então, nós temos várias salas dessas de acompanhamento dos sistemas hídricos ao longo do país. Essa sala tem um pressuposto que opera segundo as regras que estão em vigor. Então, segundo as questões que estão em vigor, nós operamos e vemos como é possível ir fazendo os ajustes necessários, consensados com todos, e também mostrando a situação da chuva, do que choveu, do que vai... perspectiva futura de tendências, e também as perspectivas futuras de tendência da operação dos sistemas hídricos. Ela diferencia daquela outra nossa sala, que nós estamos discutindo nas questões estruturais do sistema, que é a questão da cota 762, 663. Então, essa sala, ela discute as questões operacionais. E como ela se dá? Inicialmente, nós fazemos uma apresentação por parte do SEMADEM, que vai explicar o que é o SEMADEM, seu papel, tá certo? E, na sequência, nós colocamos uma abertura para perguntas sobre essa questão do tempo e clima. passar dessa fase, nós vamos ter uma apresentação do Operador Nacional do Sistema Elérico ONS, que vai apresentar como o sistema vem sendo operado e quais as perspectivas futuras. E, num terceiro momento, aí sim, nós abrimos para uma discussão mais ampla das apresentações realizadas e também de assuntos de natureza mais gerais que queiram ser trocadas nesse momento. Então, existirão duas apresentações, uma por parte do SEMADEM e uma segunda por parte do ONS. Então, eu peço a todos que mantenham seus microfones desligados. Existe um recurso nesse sistema de videoconferência, que é essa mãozinha que está levantada, quem quiser, ao final das apresentações, tecer algum comentário, é só colocar essa mãozinha, nós daremos a palavra. Bom, dito essas palavras iniciais, está certo? Eu vou apenas pedir ao pessoal do comitê, eu acho que o Germano, poderia dar suas palavras iniciais. Germano. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. Doutor Joaquim, obrigado aí por atender o convite da bacia do Comitê do Grande. Para essa sala de situação, eu acho que isso é bastante importante para toda a região da bacia, para que a gente possa aí fazer o acompanhamento praticamente diário, né, do que acontece na bacia com todos os interlocutores e com todas as instituições que estão aqui. Eu, desde já, agradeço aí a sua a sua ideia de trazer essa sala de situação também para o Comitê do Grande. E agradeço aí a presença de todos e vamos para a apresentação. Ok, muito obrigado. eu estou identificando, eu vou passar a palavra a um parlamentar para que também dê suas boas-vindas iniciais. Algum deputado gostaria de, nesse momento, dar suas boas-vindas em nome dos deputados parlamentares presentes? Eu não sei se o Pompilho, eu não sei se está em condição de falar, mas, se não, não tem problema nenhum. Temos, temos também... Bom dia, estou em condição de falar com você, mas eu preciso acompanhar. Não, é só dar as boas-vindas, é só dar as boas-vindas que o senhor está presente, só isso. Ah, tá. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse encontro. Espero que a gente consiga, né, debater isso com bastante seriedade. Um bom dia a todos e todas. Obrigado, deputado. Era só para dar um bom dia, não, nesse momento. Também temos representantes dos comitês locais, quer dizer, temos o comitê de furnas, né, é, não sei, Isabela, se você quer, nesse momento, também dar uma palavra, e boas-vindas para a reunião. Bom dia, claro, doutor Joaquim, bom dia a todos, muito feliz de estar participando dessa reunião. Eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir evoluir bastante nas nossas discussões e cuidar das nossas bacias, viu? O Pompílio foi um dos que começou esse processo ali no Furnas, eu já li muita coisa a respeito disso. Bom dia para você, Pompílio, e vamos aos nossos trabalhos. Um grande abraço a todos. Obrigado. Temos também o André. André, se você quiser, nesse momento, também dar umas boas-vindas, é uma oportunidade importante. Quero agradecer ao doutor Joaquim pela oportunidade de estarmos aqui debatendo com maturidade esse assunto tão importante, estratégico, né, para um segmento do Brasil, né, da porção federal. E quero agradecer ao Germano por ter acolhido aí o nosso pedido, né, enquanto GD7, para tratamento desse assunto. Quero agradecer a presença da Isabela, que soma forças aí conosco nesse pleito, para diminuir o conflito pelo uso das águas que temos implantado e reconhecidamente caracterizado na nossa bacia do Rio Grande. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado. Eu dou oportunidade a Alago, não sei se tem quem puder falar em nome da Alago nesse momento, nesse momento inicial. É só uma boazinha, nada de... Bom, eu também tenho os representantes mais locais, que eu acho que são, também precisa de voz. Então, o vereador Priminho poderia falar em nome dessas representações mais próximas das comunidades, que são os vereadores. Priminho, se você quiser, nesse momento também, dar suas boas-vindas, era importante. Bom dia aí, Joaquim, bom dia, bom dia, André. Muito obrigado aí por poder participar e poder estar aqui, pelo menos, olhando para poder fazer essa defesa do nosso lago aqui e poder discutir numa melhor situação, numa melhor proposta, que é esse o intuito que vocês da agência aí estão podendo nos dar de oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Ok. Eu faço o convite a Alago, se a Alago tiver algum representante e se não, vamos dar início à nossa reunião. Eu sei que tem mais pessoas, representantes do Todos por Furnos, Cota 6762, tem todos os outros representantes e no longo da nossa reunião eles vão ter oportunidade de falar. Bom, então, eu vou pedir ao Semadem, tá certo? Inicialmente, eu gostaria que o Semadem explicasse o que é o Semadem, tá certo? antes de começar a sua palavra propriamente dita, porque várias pessoas aqui vão estar conhecendo vocês hoje. Então, Semadem, vamos colocar a sua apresentação, mas eu gostaria que se vocês pudessem ter uma palavra inicial de informação do que é o Semadem, era importante para todos. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos, acho que é bem pertinente Joaquim, a gente explicar, dado que é uma nova sala, tem alguns atores que não participam das outras salas, então, acho que é conveniente a gente esclarecer, dado que o Semadem é um centro novo, eu começo dizendo o que significa a sigla Semadem, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Quais são esses desastres naturais? Não são todos, são aqueles de origem hidrometeorológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que são os desastres causados pelo excesso ou pela falta de chuva. Pelo excesso, a gente lida com os deslizamentos de terra e as inundações, e com relação à falta de chuva, a gente aborda os impactos das secas. Isso é feito, e essa abordagem é feita tanto em termos de sala de operação, monitorando 24 horas e emitindo alertas, como também por meio de pesquisas que desenvolvem, avançam, ajudam, contribuem para avançar o conhecimento nessas áreas. Então, é dessa maneira que a gente procura contribuir nessas áreas de situação, Joaquim. Ok, então você pode entrar na apresentação propriamente dita, nós vamos botar em tela, ok? Ok. Então, está aqui, a gente vai mostrar um pouco dos nossos produtos com relação ao monitoramento, previsões e projeções para a bacia do Rio Grande. Vamos para o próximo slide, onde a gente tem uma avaliação da chuva nos últimos 30 dias, praticamente aí o mês de setembro. Na figura da esquerda tem o quanto choveu, e na figura da direita a diferença entre o quanto choveu e o quanto seria normal chover nesse período. As cores quentes dentro ali da elipse vermelha, que indica aproximadamente a área da bacia, indicam chuva abaixo da média. Na escala que está à direita, as cores azuis, as cores frias seriam áreas com chuva acima da média. A gente percebe que na bacia predominou nesse mês de setembro chuva abaixo da média. Próximo slide. O mês de setembro é um mês de final de estação seca com relação a agosto ele já deveria começar a ter alguma chuvinha. Como a gente viu que ele ficou abaixo da média mostra que essas chuvinhas que deveriam começar a acontecer em setembro não estão acontecendo. Então a gente entra no mês de outubro, o mês de outubro já mais claramente um mês de transição para a estação chuvosa e aqui a gente está avaliando o ano hidrológico como um todo, que começou em primeiro de outubro do ano passado e se encerrou anteontem no dia 30 de setembro. A figura da esquerda temos novamente o acumulado de chuva as áreas em azul são chuvas acima de 900 1.100 milímetros o que é bastante chuva mas isso acumulado no ano. Na figura da direita a gente vai ter uma ideia o que isso representa com relação à média. Na figura da direita a gente tem a linha branca e o contorno da bacia e as cores quentes indicam áreas onde ficou a chuva ficou abaixo da média as cores frias onde ficou acima da média então a gente nota aí claramente que na área da bacia do Rio Grande predominaram anomalias negativas áreas bem vermelhas ou seja chuva bem abaixo da média aqui na escala é abaixo de 250 milímetros de déficit de chuva então em grande parte da bacia faltaram mais do que 250 litros por metro quadrado no ano hidrológico próximo slide aqui a gente tem uma evolução temporal dessa precipitação nos últimos 24 meses desde setembro de 2018 o gráfico o tempo começa a correr da esquerda para a direita e eu destaquei lá na terceira coluna da esquerda para a direita o mês de novembro de 2018 que foi um mês bastante favorável em termos de chuva choveu bem lá no finalzinho de 2018 era o início da estação em outubro também um mês antes também tinha chovido bem então foi uma estação chuvosa que começou bem mas aí dezembro despencou a linha azul desculpa a linha cinza é a média de longo termo e as colunas em azul é o quanto choveu de fato então veja que nessa elipse vermelha que seria a quarta e quinta colunas da esquerda para a direita colunas azuis que são os meses dezembro e janeiro dezembro de 2018 e janeiro de 2019 janeiro de 2019 então um desastre bem menos que a metade aqui da climatologia então uma estação chuvosa que começou indo muito bem outubro e novembro chovendo acima da média teve um péssimo dezembro e janeiro que são os meses em que mais chove então se fosse para escolher era melhor trocar um dezembro e janeiro mais chuvosos e um outubro e novembro mais secos então isso para mostrar que o fato de uma estação chuvosa começar bem não implica necessariamente de ela terminar bem ou continuar bem a atmosfera não linear então por que eu estou dizendo isso? porque na estação chuvosa do ano seguinte que foi 19 e 20 essa última nós tivemos ela começando mal em outubro novembro dezembro e janeiro foram ruins aí teve um fevereiro muito bom fevereiro desse ano foi muito bom então foi uma situação contrária ela vinha vindo muito mal e aí em fevereiro no final da estação chuvosa teve um mês muito bom isso para a gente entender e ter em mente que agora nós acabei de mostrar o mês de setembro foi muito seco a gente está começando outubro seco também então a situação pré-estação não implica numa continuidade da estação naquele comportamento aliás dos últimos dois anos foi justamente o contrário a que começou bem depois ficou ruim e a que começou mal ficou bem no final então é importante a gente ter em mente essas coisas não é o que está acontecendo agora que vai persistir e em termos de setembro foram só 27% aproximado a última coluna direita aqui do gráfico a coluna azul com o elipse vermelho em cima tem um 7 barra 20 que é setembro de 2020 esse último mês já ficou bem abaixo da linha cinza que é a média de longo termo próximo slide bom depois da gente olhar para trás o que aconteceu vamos começar a olhar para o presente e a partir daqui para o futuro no presente a gente tem a imagem de satélite de hoje mostrando a ausência de nuvens céu claro lá na região da bacia do Rio Grande mas no sul do país tem algumas áreas de umas nuvens mais carregadas tem uma frente fria chegando por ali será que essa frente fria vai conseguir chegar vai trazer chuva vamos ver nos próximos slides próximo slide aqui a gente tem a previsão de chuva para a primeira semana de horizonte de tempo então a semana que começa hoje e vai seis dias para frente a figura mais à esquerda ela tem a climatologia para esse período ou seja o que seria esperado normal a média de longo termo em termos de chuva na figura do meio é o que está sendo previsto notem que é menos do que estava lá na primeira figura aparecem uns tons de verde teria chuva entre 10, 15, 20 milímetros mas a previsão indica ausência de coloração ou seja chuvas inferiores a 10 milímetros e a figura mais à direita seria uma diferença entre as duas primeiras que a gente chama de anomalia essa diferença dá um predomínio dessas cores laranja que indicam chuvas abaixo da média para essa primeira semana de horizonte então esse começo essa primeira semana de outubro a tendência é que seja um pouco a chuva e chuva abaixo da média próximo slide vamos olhar em detalhe a bacia para esses próximos sete dias o recorte da bacia a gente viu que não tem chuva e aqui uma seta preta que eu indiquei o acumulado em sete dias de chuva um milímetro na bacia média na bacia então praticamente nada tem aqui o acumulado também de três dias e aí quando a gente olha mais à direita aqui do gráfico da direita eu coloquei uma caixinha aqui com dez dias tem um cinco e algumas linhas pontilhadas aqui subindo um pouco esse gráfico mostra o acumulado de chuva ao longo do tempo então ele mostra que lá depois dessa primeira semana na segunda semana teria alguma coisinha de chuva a linha azul é a climatologia seria média o esperado vejam que a gente segue aí nessa primeira semana esses primeiros dez dias de outubro abaixo da média próximo slide aí a gente vai olhar para a segunda semana coincide também com a segunda semana de outubro ali entre 10 e 16 de outubro mais uma vez a primeira figura da esquerda é a climatologia é a média de longo termo na figura do meio que está sendo previsto e vejam uma mudança significativa com o que a gente tinha visto dois slides atrás para a primeira semana quando não tinha nada de chuva aqui já tem bons acumulados de chuva tem até tons de azul aqui a montante de furnas que seria uma chuva entre 30 e 40 milímetros na figura da direita a gente tem a diferença entre as duas como não tem nenhuma coloração ali dentro da elipse vermelha significa que estaremos próximos da média média em que meados de outubro já é ter alguma chuva como a gente viu na desculpa na primeira figura mais à esquerda né então vejam só na segunda semana de horizonte entre 10 e 16 de outubro aí já aparece alguma sinalização de chuva tá na primeira semana praticamente nada mas na segunda sim lá para meados de outubro vamos avançar um pouquinho mais no horizonte de previsão vamos para a segunda quinzena de outubro que seria a nossa terceira e quarta semanas no horizonte de previsão para a terceira semana a gente tem um indicativo de chuvas dentro da média o que significa alguma chuva né que teremos chuva porque na segunda quinzena de outubro é normal vacia e para a quarta semana de horizonte de previsão que a gente já está na última semana de outubro especificamente entre 23 de outubro e 29 de outubro surge inclusive uma coloração verde que é um indicativo de chuva acima da média né a gente ainda olha com cautela por ser um horizonte distante de previsão quarta semana a confiabilidade é menor de qualquer forma é uma sinalização que a gente tem né de que no final de outubro possa ter um aumento aí de de chuvas inclusive até um pouquinho acima acima da média fazendo então aí um apanhado dessas quatro semanas de outubro desse mês de outubro primeira semana seca segunda semana começa a ter chuva né na terceira essa chuva continua e na quarta semana existe uma chance inclusive dessa chuva aumentar tá lembrando que quanto mais à frente a gente está no horizonte de previsão a confiabilidade diminui tá próximo slide Joaquim aqui a gente inicia uma parte mais focada na hidrologia então vou chamar uma colega do do Semadem a pesquisadora Adriana Quartas que vai explicar pra vocês esses próximos slides Adriana bom dia bom dia obrigada Jovani bom dia Joaquim bom dia a todos estão me escutando bem estão me ouvindo bem sim ok então como o Jovani falou aqui eu vou falar mais um pouco da parte do impacto dessa escassez de chuvas na parte hidrológica e eu vou fazer um pouco um zoom na bacia afluente a usina hidroelétrica de Furnas e nesses mapas aqui vocês veem o SPI o que que o SPI é o que nós chamamos de índice padronizado de chuvas e nesse índice a gente pode ver se as chuvas estão acima ou abaixo da média e em diversas escalas nós aqui temos para escala de três meses seis meses e doze meses e vemos como a escala mais crítica foi seis meses então corroborando aquilo que também o Jovani falou nos últimos seis meses embora seja uma estação seca ela foi muito mais seca do que se esperava para doze meses ainda algumas áreas da bacia ele mostra também regiões críticas com relação à chuva próximo por favor e aqui mostramos um pouco a parte das anomalias tanto de chuva quanto de evasão essa evasão é a evasão natural que seria que chegaria no reservatório de furnas e aqui vemos esse são anomalias anuais então a precipitação é o acumulado anual e aqui a média anual para o período e vemos como aqui imparcial de 2020 ele mostra uma queda forte nas chuvas no entanto ainda não se percebe embora ele esteja abaixo da média ainda essa queda não está percebida nas vazões aí eu vou mostrar o porquê que isso ainda não não se foi percebido na chuva na vazão mas pode ser que até o final do ano dependendo do que acontecer nessa transição da estação chuvosa em início possa esse gráfico mudar um pouco próximo por favor aqui só para mostrar também as anomalias de chuva mas de maneira sacional e vocês veem que eu ressaltei aqui a seca de 2014 e 2015 que vocês veem no período chuvoso ela foi muito negativa ou seja mais do que nos anos seguintes que também 2017 e 2018 como já o Giovanni mostrou também foi muito seca mas 2014 e 2015 foi a mais crítica nesse período todo de avaliação desde os dados de 83 próximo próximo slide por favor aqui então como o próprio Giovanni mostrou aqui também para fornas essas chuvas consideráveis que aconteceram em fevereiro elas aconteceram no início de fevereiro que não sei se vocês lembram obviamente vão lembrar do desastre que aconteceu em boa parte de Minas Espírito Santo grandes inundações então essa chuva de fevereiro ela não aconteceu ao longo de fevereiro aconteceu concentrada em alguns eventos o que que isso fez isso fez com que tivéssemos esse pico de evasão que por mais um pico se vocês veem a gente vinha com evasões abaixo bem abaixo da média esse pico de evasão associado a essas chuvas que foram chuvas consideráveis e a maioria dessa chuva ela foi principalmente para um escoamento mais superficial por isso aquela grande chuva essas evasões no rio pouco ele foi para o sistema para contribuir com essa recarga da humedade do solo dos aquíferos do fluxo de base que tanto que se a gente vê nos meses seguintes com essa chuva já abaixo da média a evasão caiu de novo por baixo dos valores médios esperados para essa região e para essa época do ano vendo que aqui por exemplo na estação seca a gente teve em média foram 64 65% do que se esperava para essa época do ano então realmente foram bem baixos os valores estão bem baixos os valores muito próximo dos minutos próxima por favor e aqui então acompanhando a previsão que o Giovanni apresentou com relação às chuvas como ele falou e ressaltou mesmo que tem pouca previsão de chuva para a bacia aqui só mais no finalzinho então aqui temos uma previsão de a partir do dia 29 até o dia 9 de outubro e na verdade não é muito alentador ainda a gente espera uma vazão média diária nos próximos dias no valor de 161 metros cúbicos por segundo ainda é uma vazão bastante baixa próxima por favor e aqui como sempre apresentamos como igual que o Giovanni falou assim a previsão é mais longo prazo um pouco mais difícil não necessariamente se uma estação chuvosa ou início estação chuvosa está na média ou está no esperado o seguinte vai acontecer então a gente trabalha com cenários então está no cenário de chuva se chover a partir do dia desde outubro se chover na média ou 25% acima ou abaixo da média também fizemos cenário crítico em 2019 a gente vai falar o que pode acontecer até dezembro então aqui vemos por exemplo se chover na média e aqui até dezembro a gente espera que as vazões estejam em torno de 46% da média histórica então ainda está bem abaixo do que a gente esperaria só no caso que a chuva estivesse no cenário 25% acima da média que em algum momento ele conseguiria ultrapassar em dezembro essa vazão média esperada porém na média dos meses ainda vai estar abaixo 71% só do que se espera para esse período isso eram as nossas previsões na parte hidrológica para usina de pulas vamos a disposição para perguntas muito obrigado então vocês entenderam que nessa primeira parte da reunião essa primeira apresentação é uma contextualização em termos de chuva quando estamos no meio do período seco isso pouco importa essa caracterização que está sendo feita hoje ela é muito importante porque nós estamos no período de transição da passagem do período seco para a entrada do período chuvoso daí a importância de acompanharmos isso de uma maneira mais temporal olhando sempre essa perspectiva então nessa primeira fase o que ela foi colocado pelo CEMADEM é primeiro primeira semana sem chuvas possibilidade já a partir da segunda terceira e quarta semana mas quando eles fazem o conjunto do mês de outubro tá certo e o ONS vai tratar desse assunto na sequência mostra que eles ainda esperam chuvas abaixo da média no total certo bom então essa é uma parte importante alguém eu sei que esse é um assunto meio árido mas eu gostaria de perguntar se alguém teria alguma dúvida sobre as chuvas as chuvas nessa perspectiva dos próximos nesse mês normalmente eu vou antecipar uma pergunta que vocês sempre falam ah e o professor na vez passada já falou tem o fenômeno Laninha o Laninha influencia nessa bacia de maneira significativa ou não então essa é a primeira pergunta por Giovanni para esclarecer a todos essa questão do Laninha que foi colocada na reunião passada obrigado Joaquim pela pergunta é pertinente porque eu também escuto bastante essa pergunta para algumas regiões do país a Laninha tem uma influência maior e uma dessas regiões é a região sul do Brasil na região sudeste especificamente onde está a bacia do Rio Grande os estudos não mostram uma correlação muito alta então tem anos de Laninha em que o efeito é um e tem anos de Laninha em que o efeito é o oposto então dada essa baixa correlação a gente não costuma utilizar a Laninha como preditor de qualidade de estação chuvosa nessa bacia ok é só para tirar essa dúvida que sempre vem e essa correlação e era importante você colocar isso quer dizer com essa bacia nós podemos dizer que ele é neutro de alguma maneira não tem nenhuma grande correlação sobre isso é isso né é isso Joaquim ok bom então temos um convidado Germano que gostaria de fazer uma pergunta sobre essa parte de chuvas Germano eu queria falar para o pessoal do Semadem Giovanni o Comitê do Grande tem se interessado muito na questão dos estudos que o Instituto de Pesquisa da Amazônia principalmente o professor Antônio Nobre vem falando a respeito dos rios voadores né mostrando a importância da floresta amazônica né como uma bomba que irriga toda a região sudeste centro-oeste sul do Brasil e os outros países do sul ali Uruguai Paraguai Argentina mostra também como é importante a floresta amazônica e mostra também como é importante na nossa região na região da bacia e também no centro-oeste e no sudeste a gente ter florestas de tal forma que as precipitações elas só vão voltar a uma certa normalidade se isso acontecer né eu tenho visto no estudo que vocês apresentaram e outros que a gente tem acompanhado que as médias históricas né elas não estão mais acontecendo as precipitações estão sempre caindo anualmente também que esse reflexo da floresta amazônica né essas derrubadas e tudo mais e ainda a falta de florestas na nossa região se isso afeta esse dá esse desequilíbrio das médias de precipitações bom dia professor Germano obrigado pela sua pergunta é uma pergunta bastante interessante e bem ampla né em termos de avaliação e de olhar para essa questão sem dúvida né dentro da metrologia dos processos físicos que contribuem para a formação da chuva a vegetação é muito importante seja ela num local remoto né de onde os ventos trazem essa umidade seja localmente dentro da bacia onde essas árvores vão ajudar a armazenar né com que o solo perca menos umidade e depois num certo momento elas evapotranspiram fazendo com que a gente não tenha umidades tão baixas né o solo nu ele ele resseca muito rapidamente ele não consegue armazenar como a vegetação faz então quando está seco a vegetação consegue tirar água de mais mais do fundo do solo né água que está armazenada jogar ela na atmosfera e amenizando um pouco os efeitos no período seco então a vegetação além de ser uma fonte de umidade de tirar do fundo do solo ela é também um atenuante em termos dos extremos né seja de muita chuva ou de falta de chuva durante o período seco agora a atmosfera né ela é um um oceano gasoso que envolve o planeta como um todo então a vegetação a maneira como a superfície se encontra o uso ocupação do solo é uma das componentes desse quebra-cabeça enorme que é a atmosfera né então eu eu digo para o senhor que sim a vegetação tanto local quanto remota tem influência a gente entende que a ausência dela atrapalha né mas por outro lado ela não é a única forçante climática né nós temos grandes oceanos né o planeta enorme então a gente não dá para dizer que se tivesse a vegetação o clima estaria totalmente recomposto né até porque é difícil mesmo nos estudos científicos a gente quantificar o impacto dessa vegetação então qualitativamente há um consenso ou se não um consenso mas pelo menos uma grande maioria que entende que sim a ausência dessas vegetações afeta no regime de chuvas né principalmente reduzindo mas é difícil quantificar né em números o quanto da chuva que cai ou deixa de cair foi culpa da ausência da vegetação né então qualitativamente eu respondo para o senhor que sim a gente entende que sim mas é difícil ainda a ciência ainda trabalha para quantificar essas contribuições eu só queria eu posso perdão professor Germano posso complementar um pouco sim Adriana então exatamente realmente as chuvas a floresta em si não é só aqui na floresta amazônica mas todas as florestas do mundo inteiro elas tem um papel muito importante sim nessa regulação nessa parte das chuvas a gente vê aqui já tem alguns estudos mostrando que porque o desmatamento se vocês percebem ele está avançando do sul para o norte então está avançando para dentro da floresta amazônica e já tem alguns estudos mostrando que essa faixa aqui do desmatamento ela está realmente já com chuvas muito abaixo do que se espera e o período seco ele está se ampliando então temos mais meses com chuvas no período seco maior do que no início então ela tem um efeito considerável o que o Giovanni falou então tem essas chuvas a floresta ela evapora bastante mas tem esse processo que a gente chama de reciclagem de umidade então na medida que os ventos vem do oceano atlântico passam pela floresta então ela chove a floresta ela transpira bastante muitíssima água inclusive mais do que por exemplo o oceano atlântico anexo ali junto então contigo e aí vai esse processo de reciclagem que faz com que essas chuvas consigam chegar aqui já tem estudos mostrando em outros continentes que quando aconteceu o desmatamento essa entrada de umidade que vem do oceano ela não consegue avançar muito para dentro dos continentes então assim esse é um fator mas como o Giovanni falou tem outros de larga escala que influenciam também é uma conjunção de fatores ok é o que me chama atenção só complementando é o que me chama atenção nesse estudo que eles fazem lá no Instituto de Pesquisa da Amazônia é que na latitude que nós estamos na latitude que nós estamos seja no Chile seja na África seja na Austrália são desertos são desertos só não é deserto a nossa região em função da floresta que é uma bomba que é uma bomba que cata a água do oceano Atlântico e irriga toda a nossa irrigação e até em função da cordilheira dos Andes e a falta dela a falta dela deixa de irrigar a nossa região e a falta da nossa floresta na nossa bacia também deixa de deixar umidade aqui isso me chama muito a atenção e eu só quero finalizar dizendo que então esta é uma responsabilidade também nossa da floresta amazônica além da gente ter que recuperar a nossa floresta aqui na bacia do grande nós também temos que lutar para que a floresta amazônica ela fique em pé não estou dizendo que a gente não deva explorar a riqueza da Amazônia estou dizendo que a floresta não precisa ser derrubada é diferente concordo plenamente com o senhor concordo obrigado obrigado professor Germano bom temos pessoas inscritas eu vou seguir a ordem então temos o deputado Pompilho alguma consideração agora Pompilho se eu queria dizer que concordo com as avaliações do Germano também com o pessoal do CEMATEM e queria comentar que tem um estudo da UFLA a Universidade Federal de Lavras aqui da região do sul de Minas de mais ou menos 10 anos que fez um diagnóstico socioeconômico ambiental da nossa bacia da nossa região e há 10 anos já apontavam essas possíveis consequências do se já como disse o professor Germano se a nossa latitude já nos tornaria um deserto não fosse os rios voadores não fosse a cordilheira dos Andes o desmatamento aqui também a agricultura de forma agressiva também acaba colaborando para que a gente tenha ainda menos chuvas e eu sou uma pessoa que sou apaixonado por navegar navego muito no Lago de Purnas tenho um barco onde eu gosto bastante o professor Marcelo Natup já navegou comigo também e eu observo também um uso muito forte muito grande das águas do lago para irrigação e que isso também tem digo sem o controle devido isso também deve ter os impactos bastante na ocorrência de chuvas queria acrescentar esse estudo da UFRA que eu gostaria que ele fosse buscado e acrescentado nessa sala de crise eu acho que seria importante era isso obrigado ok bom está escrito também o professor Marcelo professor olá senhor Joaquim bom dia a todos tudo certo me escutando sim ok ok senhor Joaquim primeiramente gostaria de parabenizar a Ana pela criação dessa sala de situação de crise da bacia do Rio Grande ela já já vem sendo almejada já faz algum tempo para a discussão desses desses assuntos para que a população aqui possa ter conhecimento de causa a respeito dessas dinâmicas que envolvem a bacia do Rio Grande e obviamente as represas as usinas hidrelétricas de Furnas e de Peixoto assim como todas as demais em cascata em segundo gostaria de agradecer e parabenizar ao pessoal do Semadem ao Giovanni e Adriana pelas suas apresentações nas reuniões do fórum de acompanhamento para a parte de operação planejamento da operação da usina de Furnas e da usina de Peixoto o senhor Joaquim falou no início eu fui um cara que bateu bastante nessa tecla por quê? porque há uma há uma sugestão de operação da barragem tanto de Furnas quanto de de Peixoto que demanda de uma vazão que que chega nessas nessas represas a vazão afluente né aí eu sempre sempre posicionei gente olha está tendo previsão de laninha está tendo previsão de chuvas escassas etc e tal o o Giovanni falou né que não há uma correlação sempre que quando acontece uma laninha a gente tenha ou seca ou um período extremamente chuvoso né há essa essa variabilidade diferente do sul diferente do nordeste né e diferente do norte ok entretanto as populações locais elas estão sendo apresentar está sendo apresentada a elas a um determinado regime de operação da barragem de furnas que vai depender da água que chega na barragem e obviamente a água que chega na barragem é a água que vem das precipitações é vocês não possuem mecanismos de esticar a previsão para além de outubro eu entendo que quanto mais for para frente menor será o grau de confiabilidade dessas previsões eu vi no slide seu Giovanni que vocês utilizam um modelo global não existem modelos mais regionais para a América do Sul com resoluções melhores que poderiam ser utilizados para maximizar ou melhorar a acurácia desses modelos a imprevisibilidade desses modelos porque eu estava vendo no próprio site do CPTEC para quem não sabe é um órgão do INPE que está relacionado aos estudos do tempo do clima no site do CPTEC ele mostra as ocorrências de laninhas e de alninhos e as ocorrências de laninha desde a década de 70 majoritariamente estão na classe moderada são três classes a fraca a moderada e a forte a forte só tivemos lá na década final da década de 40 início da década de 50 e aí eu agradeço a Ana Paula da Ana que eu solicitei a ela a série histórica de vazões afluentes naturais de furnas ela prontamente me enviou e eu fiz uma rápida analogia infelizmente eu não posso mostrar porque eu estou em casa e o VPN não está funcionando agora para eu puxar os dados do computador da universidade eu fiz uma série de simulações e coisas assim expeditas igual o pessoal da ONS classifica se chover próximo da não se chover se chegarmos às condições mínimas que a ONS detalha nas suas simulações de 70 80 85% das vazões de longo termo a simulação da ONS vai estar muito boa vai estar dentro do esperado entretanto aí é aquela coisa que eu sempre bato na tecla o senhor Joaquim sabe disso e todos aqui presentes e se nós tivermos um laninha forte porque eu fiz uma rápida simulação com laninha forte do final da década de 40 início da década de 50 e as vazões médias de longo termo elas têm reduções significativas no período hidrológico de outubro a final de março tá e aí reduções da ordem deixa eu ver aqui a média reduções médias de 172 metros cúbicos por segundo chegando dezembro a 380 metros cúbicos por segundo de redução tá com um ganho um pouquinho em fevereiro então a minha pergunta dentre as várias que eu já devo ter feito ao longo dessa minha fala a minha pergunta é não teria como esticar esse prognóstico essa previsibilidade das chuvas para além de outubro porque a população aqui na região do lago de furnas ela demanda um uma um olhar diferenciado ela ela faz com que durante anos 20 anos que ela não tinha a experiência de sentar e discutir com técnicos como vocês do Semadem como Vinícius do ONS como várias outras pessoas da ANA também já já vi vieram aqui e expuseram então assim aqui é uma oportunidade para que a gente possa nos conhecermos e debatermos a respeito disso então a minha principal pergunta é se tem condição de fazer essa previsibilidade um pouquinho mais à frente até o final do período chuvoso muito obrigado ok eu vou dar oportunidade a resposta pelo Semadem e na sequência o ONS vai falar alguma coisa sobre isso também que ele usa também essas ferramentas nas suas simulações mas Semadem primeiro eu gostaria que você dissesse o seguinte o que os centros internacionais estão classificando esse alminho tá certo fraco moderado ou forte era a primeira pergunta e depois vocês respondem ok ok Joaquim obrigado agradeço as colocações também do professor a pergunta dele né uma colocação interessante e vai na linha de melhorar o conhecimento né um conhecimento útil bastante útil e bem-vindo com relação a laninha as previsões nos últimos meses tem aumentado a intensidade dela da previsão dela né pra próxima estação mas salvo engano ela tava dentro do moderado não seria ainda uma laninha forte como o professor coloca né caso venha a ser forte né a gente trabalha sempre com previsões de probabilidades então a possibilidade dela ser forte existe apesar de que pelo que eu me lembro do material que eu olhei a probabilidade maior é que ela fosse moderada né e com relação ao estudo do professor é muito bem-vindo né se tiver um artigo publicado né já com é bem-vindo essa correlação pelo que eu me lembro do que ele falou teve um evento muito forte né e nesse evento reduziu as vazões a gente precisa ver também a questão estatística né se é representativa pra gente tirar conclusões e usar como previsão mas eu digo que quando a gente não tem nada né em terra de cego quem tem um olho é rei né então diante de estudos que de outros uma amostragem maior de eventos a gente pode usar um evento desse como referência nesse sentido o estudo do professor é muito bem-vindo com relação a gente estender as previsões mais pra frente de fato os modelos que a gente usa e na verdade são é um modelo esse que a gente mostrou são modelos americanos né não são modelos rodados pelo SEMADEM o SEMADEM por não ser um centro de meteorologia a gente utiliza informações que vêm do centro de meteorologia e faz uma aplicação né e contextualiza essas previsões dentro dos impactos que essas previsões implicam então o SEMADEM faz isso a gente não faz a previsão meteorológica então o INPE o CPTEC lá citado pelo professor o centro de previsão de tempo e estudos climáticos onde aliás eu trabalhei por 12 anos né e eu conheço bem então lá eles fazem excelentes estudos nesse sentido né tem um bom conjunto de dados então lá eles rodam modelos globais modelos regionais né o professor pergunta de modelos regionais sim mas os modelos regionais em escala de tempo eles têm um prazo curto também eles não vão muito longe agora a gente tem modelos regionais climáticos mas esses modelos climáticos eles olham anomalias climáticas ao longo de décadas né é um olhar diferente eles não vão olhar semana a semana então esse olhar com uma resolução espacial semanal não conheço previsões que vão além da quarta semana né talvez o modelo europeu tem um pouco mais né pode ser uma uma mas a confiabilidade muito baixa o INPE o próprio INPE do CPTEC faz previsões sazonais previsões de anomalias ao longo de um trimestre né então em algumas reuniões a gente mostra isso tem tem eles realizaram na semana passada uma previsão recente e ela e eu lembro desse mapa né ele mostra em algumas áreas da bacia uma anomalia negativa de chuva né principalmente a parte é para baixo de Furnas entre Furnas e a parte mais ajusante e ali perto do sul de Minas um pouco de anomalia positiva de chuva de fato predominaria anomalia negativa né no trimestre outubro novembro e dezembro então estou trazendo aqui informação que eu que eu lembro de ter acompanhado e ter visto de previsão sazonal do INPE mas a minha experiência eu acompanho essas previsões do CPTEC desde 97 ou 98 né há mais de 20 anos que eu acompanho essas previsões sazonais elas são avaliadas né e em vários momentos a gente a gente percebe que ainda não dá para confiar cegamente nelas né em várias estações chuvosas a gente viu uma dificuldade dessas previsões de acertar então elas acertam em alguma região em outras não então é uma coisa a ser considerada sim a ser analisada mas sempre com essa cautela a gente mostra prazos mais curtos porque nesses prazos mais curtos a gente tem uma confiabilidade maior por isso a nossa opção a nossa escolha de mostrar os prazos mais curtos que permitem para a gente um encaminhamento mais imediatos ações a mais curto prazo né uma abordagem maior longo prazo teria que ser feita com outras ferramentas né de uma outra maneira e bom isso pode ser discutido pode ser conversado também ok Joaquim acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa questão Adriana acho que eu queria complementar isso então exatamente que foi o que eu falei quando a gente mostrava essa parte das projeções como realmente a gente não tem como fazer essa previsão sacional confiável desde 2014 que o CEMADEN trabalha com essa metodologia de projeção então cenários de chuva que foi o que eu mostrei no meu último slide e como esses cenários de chuva vão influenciar nas projeções de evasões para futuro eu aqui mostrei para Forna só até dezembro e na verdade eu fiz um erro na minha fala que se chover acima da média na verdade ele vai ficar em torno da média nesse período mas se tivemos chuvas na média ele vai ficar abaixo da média e os outros cenários também então realmente assim é o único que a gente consegue fazer em torno desses cenários eu acho que a gente pode concentrar como o professor falou se o professor Marcelo ele tiver uma série bem crítica ele pode fazer as suas simulações usando uma série crítica para ver o que pode acontecer para o futuro mas assim por isso que chamamos de projeções não são previsões são projeções do que pode acontecer e qual que seria a vazão para esses próximos meses dependendo do cenário de chuvas ok muito obrigado bom então vamos vamos partir para a sequência da apresentação do ONS mas eu queria só reforçar por que que nós fazemos reuniões mensais exatamente porque está dentro do limite científico hoje o linear científico para termos boas projeções então é por isso que nós fazemos reuniões mensais e vamos ajustando mês a mês as nossas sinalizações bom então dito essas palavras eu acho que foi eu deixei a reunião fluir exatamente para tirar todas as dúvidas que as pessoas têm sobre essa questão mais climatológica e a questão também do tempo então a partir de agora vamos entrar na fase do operador nacional do sistema dizer como com base nessas essas projeções com base também nas projeções que ele faz que ele opera um sistema que não é só a bacia do grande ele tem que olhar o norte o sul o nordeste o sudeste o centro-oeste então como ele se comporta nesse momento nas suas análises então vou dar a palavra agora para o ONS para fazer sua apresentação ONS por favor doutor Simval o senhor quer fazer uma introdução não Vinícius a gente pode ganhar no tempo e até só queria registrar a minha satisfação com essa primeira etapa da reunião as salas de situação elas são muito ricas com esse tipo de conhecimento disponibilização de dados e informação possibilita com que as tomadas de decisões o entendimento seja muito rico eu só queria registrar isso mas para ganhar tempo a gente poderia seguir com você aí por favor Vinícius ok obrigado doutor Simval para quem não conhece doutor Simval diretor de operação do ONS Bom como o Joaquim já colocou a gente tem o papel aí nessas salas de situação em várias outras que organizadas no âmbito da ANA a gente traz aqui a situação das condições hidrológicas que boa parte tem semelhança ao que foi mostrado pela Adriana e como consequência das condições hidrológicas apresentadas pelo Giovanni mas entramos também com as condições de armazenamento e algumas e apresentamos sempre algumas projeções as perspectivas considerando determinadas premissas como foi falado aqui essas projeções nunca podem ser encaradas como uma previsão como uma verdade em função da variabilidade que uma usina hidrelétrica em função tanto das condições de afluência como da própria condição de atendimento ao sistema provoca uma variação ao longo do período então vamos em frente por favor próximo slide então o que que a gente vai mostrar hoje aqui para essa primeira conversa no âmbito desse grupo é primeiro a configuração das usinas da bacia do Rio Grande no contexto maior do sistema as condições hidrológicas observadas a gente vai ratificar alguns pontos que já foram abordados aqui na apresentação do CEMADEM como tem sido a operação dos principais reservatórios nessa bacia e um acompanhamento específico aí das usinas de furnas e máscaras de morais que já tem sido objeto de discussões em fórum já criado aqui no âmbito da ANA mas que a gente está trazendo para esse grupo também para todos nós ficarmos na mesma página próximo por favor então em relação às usinas é só uma contextualização acho que boa parte do senhor já conhece mas nunca é demais a gente colocar por favor próximo bom então aqui a gente colocou a bacia do Rio Grande e aí eu chamaria atenção para essa figurinha no canto superior esquerdo mostrando de uma forma esquemática as bacias que compõem a bacia do Rio Paraná onde nós temos usinas do sistema interligado nacional então temos aqui a bacia do Rio Grande e a bacia do Rio Paranaíba com as grandes bacias aí formadoras do Rio Paraná temos a entrada aí do Rio Tietê é a entrada do Rio Paranapanema enfim depois da usina de Itaipu que fica aqui abaixo da confluência com o Rio Paranapanema ainda temos a entrada do Rio Guaçu o sistema interligado nacional tem uma série de outras bacias importantes eu destacaria aqui a bacia do Rio São Francisco a bacia do Rio Tocantins as novas bacias amazônicas que não tem capacidade de regularização mas tem usinas importantes aí no contexto do atendimento do SIM que são as bacias do Rio Madeira e a bacia do Rio Xingu com usina de Belo Monte na bacia do Rio Grande nós temos um conjunto de usinas em cascata bastante significativo na cabeceira temos um reservatório de Camargos com pouco menos de mil hectômetros cúbicos 670 hectômetros cúbicos aqui está o armazenamento dele na data de ontem ou na zero hora de hoje 40% do seu volume útil depois tem uma sequência de duas usinas a fio d'água temos o reservatório de Furnas que é um reservatório importante para o sistema importante para os usos múltiplos com essa capacidade grande de 17 mil hectômetros cúbicos e que hoje está em torno de 38% do seu armazenamento mascarinha de Moraes ajusante um reservatório também importante com uma capacidade menor que está hoje em torno de 42% depois uma sequência de cinco usinas a fio d'água até Porto Colômbia quando nós temos a confluência com o Rio Parto onde temos um reservatório de cabeceira que é de Caconde mais duas usinas a fio d'água enfim os dois últimos reservatórios e são reservatórios de regularização duas usinas Marimbondo e Água Vermelha que estão hoje com uma capacidade de armazenamento mais baixa em função de toda a condição operativa que a gente vai ver mais adiante eu queria chamar atenção agora para essa tabela no canto superior direito em que a gente mostra o peso desses reservatórios não somente em termos de volume útil como foi mostrado aqui anteriormente mas também em termos de energia armazenada o que é esse conceito de energia armazenada é a energia é o que é o transformar esse hectômetro cúbico em geração de energia em toda a cascata que existe a Jusante não só do Rio Grande mas também como tem nessa figurinha aqui à esquerda de todo o Rio Paraná até Itaipu até Itaipu cada metro cúbico por segundo lá de Camargos vai gerar energia em toda essa cascata então Camargos representa então 1.565 megawatts mês que é a unidade dessa energia armazenada que em termos do sistema interligado nacional como um todo representa 0,5% Furnas ele tem essa capacidade de 35 mil megawatts mês e é praticamente o maior reservatório do sistema interligado nacional não em volume útil apesar dele ser bastante significativo em termos de volume útil mas eu estou destacando aqui em termos de energia armazenada então ele tem 12% de toda a energia armazenada no sistema mascaria de morais 4.300 1.5 depois vamos ter lá marimbondo água vermelha com em torno de 5 mil 4 mil representando de 2 a 1,5% então a bacia do Rio Grande como um todo se Furnas representa 12,1 os demais reservatórios compondo com Furnas nós chegamos a 18% quase 20% de toda a energia armazenada do sistema então é uma bacia que tem uma grande importância para o atendimento eletroenergético do sistema interligado nacional próximo slide por favor próximo as condições hidrológicas nós estamos olhando esse ano hidrológico de outubro a setembro de alguma forma isso já foi mostrado mas aqui nós estamos destacando além da bacia do Rio Grande as demais bacias sub-bacias que nós temos no Rio Paraná poderíamos colocar aqui São Francisco Tocantins mas aqui nós já temos uma boa visão de como está a condição hidrológica em todas essas bacias do Rio Paraná que são bacias importantes para o sistema como um todo então a bacia do Rio Grande teve essa melhoria como já foi falado em função de precipitação que ocorreu no final de janeiro e se estendeu durante o mês de fevereiro nós chegamos até a ultrapassar a média histórica das afluências eu chamo aqui de energia natural afluente é importante colocar esse conceito porque eu não posso somar as vazões e dizer as afluências a integral de afluências da bacia do Rio Grande ficou acima da média como eu tenho condições de ponderar a afluência com a produtividade de todas as usinas que existe as usantes esse conceito de energia natural afluente é exatamente com essa conta que é feita a afluência ponderada pela produtividade das usinas dali até as usantes e que dá essa possibilidade de eu poder somar essas vazões com essa ponderação então a bacia do Rio Grande nós tivemos essa condição em fevereiro mas vimos uma condição desfavorável como a gente já viu até pela apresentação do Semadem e tivemos um período seco desfavorável alguém pode perguntar se eu tive uma condição de afluência boa em fevereiro assim cheguei a 130% da média como é que meses depois eu já cheguei lá em abril a menos de 80% e hoje estou vivendo uma situação crítica de afluência do Grande de apenas 50% da média é porque para nós chegarmos a afluência que nós temos hoje não basta a precipitação é importante o que nós temos de reserva dentro do leção alfreático das bacias que vai proporcionar as vazões um regime de vazões durante principalmente no período sem chuvas que é esse período seco então se eu venho e ficou muito clara na apresentação do Giovanni que eu venho de um período desde 2013 com anomalias negativas na precipitação foram poucos os meses que eu tive chuva acima da média ou dentro da média nesse histórico eu tenho não no aí não estou falando de reservatório das hidrelétricas mas estou falando do reservatório do solo eu tenho um déficit de entrada de água que vai fazer com que o meu armazenamento no solo que é quem vai garantir as vazões durante o período seco ele esteja deficitário então isso explica apesar de eu ter tido uma elevação função de escoamento superficial no início desse ano entre janeiro e março como essa água foi só nesse período e foi intensa nessa época do ano ela não garante que no período seco eu mantenha essa condição hidrológica favorável e por isso nós estamos hoje com 50% da fluência em relação à média histórica no mês de setembro e destacando aqui que essa fluência é a terceira pior já falei isso numa reunião específica lá de Furnas e Mascarias de Moraes essa fluência é a terceira pior de um histórico de 90 anos de dados as demais bacias nós temos algumas situações melhores como a bacia do rio Paraná e a bacia do rio Paranaíba vocês me ajudam que eu sou daltônico e às vezes eu me confundo nas cores essa que está junto com o grande a Tietê desculpa eu falei que era Paraná é o Tietê e o Paranaíba mas da mesma forma que o grande eles ficaram abaixo da média também ao longo do período seco tem algumas bacias que nós ficamos abaixo da média o tempo todo que teve de chuva não foi suficiente para nós ultrapassarmos os 100% como é o caso da bacia do rio Paranapanema e também uma bacia que tem estado crítica até passou da média agora nesse último mês mas já caiu muito porque tem um solo muito impermeável então nesse caso o efeito da redução da chuva é sempre muito mais rápido que é a bacia do rio Iguaçu que tem sido acompanhado bastante dentro de uma sala de situação criada pela Ana nas bacias do sul e a bacia do rio Paranapanema da mesma forma é objeto também de uma sala de situação em que esses assuntos são acompanhados pelo menos uma vez por mês próximo slide por favor dando um zoom agora em duas sessões do rio grande rio usina de furnas e usina de água vermelha olhando a mesma informação das afluências só que aqui eu estou olhando vazão mesmo não estou ponderando pela produtividade e estou colocando a média aqui como referência lá eu fiz um gráfico em relação a percentagem da média que eu coloco efetivamente em valor absoluto as vazões e como ela se comportou em relação à média e a gente vê esse comportamento que a gente já viu anteriormente acima da média lá em fevereiro dentro da média em março e desde então valores sempre abaixo da média no restante do período seco próximo com isso eu mostrei as condições hidrológicas vamos ver agora como foi o comportamento dos reservatórios então aqui é aquele conceito que eu mostrei logo no início da energia armazenada só que aqui eu mostro em percentual da energia armazenada lá eu tinha colocado quanto cada reservatório ele cheio representa do armazenamento de todo o sistema aqui eu estou colocando já em relação aos valores verificados quanto que eu tive de armazenamento em relação a essa energia armazenada máxima que eu presentei no segundo slide durante esse ano hidrológico então a gente vê a situação da bacia do Rio Grande nós chegamos com esse regime de precipitação do início do ano até um máximo de 67% no mês de abril e esse valor vem sendo reduzido ao longo do período seco as demais bacias que tem capacidade de regularização quais são elas do Paranaíba do Paranapanema e aí do Iguaçu nós estamos tivemos praticamente durante todo esse período sempre iguais ou inferiores aos armazenamentos da bacia do Rio Grande então é só para esclarecer a todos que essa condição hidrológica desfavorável e essa evolução de armazenamento que tem sido observado na bacia do Rio Grande é igual ou inferior o que tem sido visto em bacias vizinhas com capacidade de regularização de grande porte que são o Paranaíba o Paranapanema e o Iguaçu bacias com menor capacidade de regularização como o do Paraná a calha principal do Paraná e a do Tietê nós até tivemos alguns boa parte do tempo e nesse momento algum armazenamento um pouco mais elevado mas ele é pouco significativo dado que os reservatórios são bem menores tá aí eu queria aproveitar esse slide para colocar uma questão em relação a como é a política operativa do sistema então aliás vou mostrar isso a partir do próximo slide próximo slide aqui o primeiro reservatório é o reservatório de Camargos fica montante de furnas o que que a gente viu uma elevação das vazões afluentes é uma elevação do armazenamento do reservatório chegamos a 100% no final do período chuvoso é um reservatório menor foi possível isso e ao longo desse período seco tem sido reduzida a defluência como é que a política operativa eu vou falar ela agora em tese em relação a todos os reservatórios mas depois a gente vai ver isso o desdobramento disso até a água vermelha que é a última usina da bacia do Rio Grande durante o período chuvoso os reservatórios da região sudeste as usinas da região sudeste da região centro-oeste precisam gerar energia no entanto em função da configuração atual do sistema onde nós temos grandes usinas que não tem capacidade de regularização na bacia do Rio Madeira e na bacia do Xingu com a usina de Belo Monte nós temos uma grande oferta de energia a partir do mês de dezembro em Belo Monte um pouco mais tarde mas com a entrada do verão nós começamos a ter uma oferta de energia nós temos um sistema de transmissão que permite hoje escoar toda essa energia para o sudeste centro-oeste que é o grande polo de consumo de energia elétrica do país que faz com que eu possa poupar o uso desses reservatórios é claro que eles continuam a gerar energia mas eles podem gerar energia nessa condição que nós temos hoje de configuração do sistema de uma forma mais atenuada do que no passado quando nós não tínhamos essa oferta de energia da região amazônica nem sistemas de transmissão que permitiam trazer essa energia então com isso a expectativa no período chuvoso eu tenha sempre melhores condições de aproveitar o aumento das chuvas o aumento das vazões para que eu possa chegar a repressionar os reservatórios e chegá-los o máximo possível Camargos com essa condição sistêmica de condição hidrológica mais capacidade de trazer energia da região norte é possível que foi possível que Camargos chegasse a 100% agora no período seco quando eu deixo de ter aquela oferta de energias da região amazônica eu estou destacando aqui Bacia do Rio Madeira e Bacia do de Xingu da usina de Belo Monte eu passo a precisar usar os estoques dos reservatórios da região sudeste centro-oeste e também a região sul dependendo do comportamento específico do sul que tem um comportamento às vezes não muito sazonal como às vezes ele tem uma condição hidrológica melhor e permite que eu possa utilizá-lo de uma forma mais intensa em alguns anos eu não posso usar tanto porque a capacidade de armazenamento do sul é bem inferior a da região sudeste então com isso eu tenho a elevação da defluência e se destaca principalmente a partir de agosto quando começa a ter um efeito da elevação de temperatura e o aumento do consumo da energia elétrica é a necessidade de ampliar esse uso dos reservatórios para assegurar o atendimento eletroenergético então esse comportamento eu falei em relação a Camargo mas a gente vai ver que ele é semelhante nas outras usinas próximo por favor então a situação de furnas é exatamente essa também tivemos a condição então com esse aumento das afluências nos primeiros meses do ano e podendo praticar uma geração relativamente menor a que a gente está praticando hoje exatamente por conta dessa existência da energia da região amazônica eu consegui chegar ao final do período chuvoso a um armazenamento como a gente já viu em torno de 67% ao longo do período seco tem sido necessário a utilização do reservatório e para particularmente neste mês de setembro nós se pudéssemos se não houvesse esse compromisso que foi firmado como a gente vai ver mais adiante a gente teria até utilizado mais furnas a gente não utilizou por conta do compromisso assumido aqui nós ficamos num patamar de vazão média de mil metros cubos por segundo pouco abaixo durante o mês de setembro e estamos hoje com armazenamento em torno de 38,2% próximo por favor mascarenhas morais aí a afluência já passa a sofrer o efeito da operação amontante de furnas então não fica muito claro aqui como não fica destacada a diferença da afluência e defluência porque a afluência é afetada pela operação de furnas mas de qualquer forma também tem esse efeito a gente percebe no armazenamento de uma recuperação do armazenamento ao longo do período chuvoso nós chegamos em torno de perto de 80% até o mês de abril depois ainda conseguimos alguma recuperação já no período seco no mês de junho de 85% passamos um pouquinho de 85% mas com o decorrer do período seco assim como as outras usinas do sistema foi necessário o aumento da defluência em termos médios em relação ao que afluía e houve esse depletionamento do reservatório que ao longo do mês de setembro houve um compromisso também dentro do contexto da discussão com os usuários dos lagos de furnas e máscara de morais no sentido de operar de uma forma proporcional esses dois reservatórios essas duas usinas estamos hoje com 40.2 ao final de setembro chegamos com 40.2 próximo slide Caconde é um reservatório de cabeceira comportamento semelhante ao que nós já falamos como é um reservatório pequeno o que teve de afluência permitiu que nós chegássemos a 100% e agora estamos com esse depletionamento algo perto de 50% no final de setembro com o uso do reservatório para o atendimento durante o período seco próximo voltando então para a calha principal do do marimbondo assim como mais canais de morais sofre o efeito da regularização amontante essa afluência é uma afluência regularizada chegamos perto de 90% no final no meados do período chuvoso e estamos agora com um depressionamento mais significativo que os reservatórios de cabeceira com 18,8% aqui em setembro a gente percebe um descolamento em relação ao mês de agosto é um efeito que acontece na medida que eu precisei pisar no freio do depressionamento de furnas em função dos compromissos assumidos junto aos usuários de furnas e mascarinhas morais mas é marimbondo é como eu preciso dessa água no conjunto da cascata ajusante até Itaipu para assegurar a geração de energia até lá embaixo é marimbondo teve esse depressionamento adicional aí durante esse mês de setembro estamos hoje em torno de 19% no final de setembro próximo água vermelha da mesma forma houve uma aceleração do depressionamento agora nós chegamos nós não conseguimos recuperar até 100% nós partimos de um nível de 25% no início do ano atingimos assim como furnas lá perto de 67% e estamos hoje com uma aceleração do depressionamento em setembro em função do mesmo efeito apontado em relação a marimbondo e estamos hoje com 19% próximo por favor então com isso eu encerrei a questão dando uma lupa como foi a operação ao longo desse ano das principais usinas da bacia do Rio Grande não apontei aqui as usinas é fio d'água porque não tem o efeito em armazenamento os armazenamentos terminam sendo mais mais estáveis nem sempre mais estáveis porque existe variação também agora eu vou mostrar aqui a regra operativa vou pedir desculpa a alguns dos participantes que já viram isso algumas vezes mas como se trata de uma primeira reunião de uma sala da bacia do Rio Grande acho que devem ter aqui participantes que não tiveram oportunidade de ver isso diretamente como os que participaram das reuniões lá do grupo de trabalho de furnas então eu vou repetir aqui de uma forma bem condensada essa regra operativa próximo por favor então primeiro chamar atenção que as condições hoje de armazenamento que eu não explorei nessa apresentação mas lá no grupo do GT Furnas isso foi muito colocado de uma forma bem transparente a sequência de anos hidrológicos críticos na bacia do Rio Grande desde a estação chuvosa 1314 isso hoje foi visto na apresentação do Semadem essa sequência foi determinante para nós termos armazenamentos verificados em furnas nos últimos anos do porte que nós estamos observando e então a recuperação para a formulação dessa proposta que na ocasião da proposta mas o INS o setor elétrico já vem praticando desde o início do mês de setembro nós entendemos que não é no período seco que a gente vai conseguir recuperar reservatório sem ocorrência de chuva então essa proposta foi concebida no período seco realizar uma operação que busque atenuar o funcionamento e apresentando uma proposta de solução para que ela seja praticada durante o período chuvoso no sentido aí sim no período chuvoso com a chuva e com todas as condições do setor elétrico de transferir energia da região amazônica para atendimento ao consumo de energia elétrica nas regiões do restante das regiões do país nós fizemos essa proposta de aí sim segurar ao máximo possível a defluência ou seja a geração das usinas de furnas e mascarinhas de morais para que pudesse melhorar as condições de recuperação dos reservatórios nesse período chuvoso então eu vou começar por aí entendendo que essa recuperação ela se dá no período chuvoso o setor elétrico a partir de uma discussão coordenada pelo Ministério de Minas e Energia concebeu essa proposta de defluência máxima mensal de 500 metros por segundo por que que esse conceito de defluência máxima média mensal é importante porque o sistema ele é muito dinâmico eventualmente tem um dia ou outro que é necessário uma geração maior então ela um dia eu posso precisar uma geração elevada em furnas de mascaria de morais em função de alguma grande perturbação no sistema eu perco alguma linha eu perco alguma unidade geradora e aí eu preciso entrar com furnas e mascaria de morais com uma geração mais elevada mas isso vai ser pontual vai ser num momento específico ao longo do mês o setor elétrico com essa disponibilidade energética que nós temos hoje em especial da região amazônica e do sistema de transmissão será possível assegurar uma vazão máxima mensal de 500 metros por segundo que vai promover essas condições para melhoria do armazenamento desses reservatórios mascaria de morais o compromisso de uma operação é de forma proporcional nós tivemos na última reunião do GT ocorrida uma solicitação e a gente está sensível a ela de que mascaria de morais por ser um reservatório menor que ela não opere em paralelo em termos do seu percentual de volume útil mas sim com uma folga adicional acima nós vamos buscar isso mas para que a gente promova essa melhoria da condição de mascaria de morais em relação a furnas nós precisamos que chegue água então isso será cuidado por nós a partir do momento que comece o regime de chuvas que como a gente viu aqui outubro ainda é um mês de transição a expectativa é de que isso possa acontecer de forma mais intensa nos meses de novembro e dezembro mas é um compromisso nosso que a gente busque essa operação proporcional de uma forma que mascaria de morais tenha uma diferença uma folga a mais em relação aos armazenamentos de furnas próxima agora o período seco período seco como não tem invasão e há realmente de forma transparente a gente tem colocado há uma necessidade do setor elétrico brasileiro para o atendimento de todo consumidor de energia elétrica não só da região sudeste centro-oeste mas da região sul também particularmente nessa época do ano são os sistemas hoje que nós utilizamos a capacidade de armazenamento dessas regiões para o atendimento para segurar o atendimento eletroenergético dessas regiões então nesse período o que é possível fazer é uma atenuação do depressionamento então foi firmado esse compromisso de enquanto o reservatório de furnas estiver entre a cota 762 e a cota 758 ocorrer esse freio de uma defluência máxima média mensal no valor de mil metros cubos por segundo e um freio adicional se nós ultrapassarmos e nas projeções a gente vai mostrar que a gente vislumbra essa possibilidade nós atingirmos cotas abaixo da cota 758 nós adotarmos um freio mais restritivo de 600 metros cubos por segundo a partir de valores abaixo da 758 até a cota 756 e atingindo se necessário as projeções não indicam isso mas vamos supor que essa condição hidrometeorológica do período seco se agrave em relação ao que a gente está enxergando hoje e eu ainda assim tenha necessidade de atingir cotas a cota 756 aí teria um freio mais severo que eu passaria a usar a operação da usina a fio d'água ou seja eu não exploraria todo esse recurso de 6 metros do reservatório ainda volume útil do reservatório que corresponde a 23% do seu volume útil e aí somando o volume morto corresponde a 42% do volume total do reservatório continua tendo um espelho d'água do reservatório mas ele não seria utilizado para geração de energia a não ser que aí tem uma ressalva que é importante o setor elétrico tem um compromisso para assegurar o atendimento eletroenergético do SIM numa situação de atendimento eletroenergético adversa que a gente não tem isso apontado hoje mas a gente precisa acompanhar isso e o setor elétrico tem reuniões mensais para o acompanhamento disso o INES poderá apresentar um estudo indicando a necessidade de utilizar esse recurso abaixo da 756 não estamos vislumbrando isso mas esse aqui é um ponto de atenção e é uma é uma saída de emergência caso haja uma condição muito desfavorável que não é o que a gente está vislumbrando hoje próximo slide em relação a Mastro Caranjo Moraes é a mesma coisa só que a gente coloca aqui em termos de percentual do volume útil que aliás que os percentuais são iguais ao de Furnas a cota é que muda a faixa de cotas onde nós temos essas restrições são diferentes e lembrando só que o nosso compromisso é melhorando as condições hidrológicas a gente mude busque tratar essa proporcionalidade de uma forma diferente da que a gente vem praticando hoje que é a proporcionalidade pelo volume útil ok próximo slide por favor então vamos ver como é que está o acompanhamento hoje dessa aplicação da regra primeiro lugar queria destacar isso aqui foi a projeção de armazenamento com base em simulações da operação hidráulica que se baseiam em duas informações importantes uma era a condição hidrológica qual era a fluência que eu ia ter a Furnas nesse período de setembro e outubro lembrando que essa simulação foi feita lá no mês de agosto e como já foi bastante enfatizado aqui pelo Semadem não existe um modelo de previsão meteorológica hoje que tenha essa acurácia que tenha essa previsibilidade nesse horizonte de dois meses à frente então eu coloquei aqui essa figurinha que mostra qual foi a chuva que foi considerada nessa simulação tanto para Furnas e Mascarias de Moraes a chuva média aqui no caso eu coloquei a chuva média a montante de Furnas nós fizemos essa simulação com um modelo hidrológico que transforma a chuva em invasão então eu tinha as condições hidrológicas lá em agosto e aí com esse modelo hidrológico uma perspectiva de chuva futura para setembro e outubro é uma previsão na verdade eu nem diria uma previsão porque a gente não tem modelo de previsão mas é um cenário que foi considerado o cenário adotado foi o ano de 2012 por que foi o ano de 2012? porque a condição climática no ano de 2012 no final nesse período nessa época do ano de segunda metade do período seco indicava uma semelhança climática com as condições que estavam sendo previstas naquela ocasião pelos institutos que fazem previsão climática sazonal e aí considerando isso nós achamos que considerar a chuva de 2012 que tinha uma semelhança climática com o que estava sendo observado e sendo previsto para a sequência do ano de 2020 seria uma previsão robusta para uma análise de simulação então fizemos isso em setembro o nosso armazenamento ficou muito próximo tem um desvio em relação ao que foi mostrado na simulação em Fornas esse desvio ao final de setembro chegou em torno de 40 centímetros e em Mascairinhas de Moraes esse desvio foi positivo em termos de 20 centímetros aí tem dois fatores primeiro que eu usei uma chuva que não é exatamente a que se verificou a gente observa aqui o desvio exatamente nós tivemos uma chuva inferior a chuva que nós consideramos de 2012 o ano de 2020 teve uma chuva um pouco menor e o outro é a questão da própria variabilidade do reservatório o reservatório como eu mostrei Furnas são 17 mil hectômetros cúbicos de volume útil Mascairinhas de Moraes é um pouco menor 2.500 então a operação hidráulica de um reservatório como esse não é simples e eu posso ajustar no DAI com uma precisão muito significativa então principalmente isso afeta mais a situação de Mascairinhas de Moraes porque eu tenho órgãos de extravasão das vazões que tem os seus limites então eu queria até explicar dentro desse slide como é que hoje tem sido operado essa operação de equilíbrio entre Furnas e Mascairinhas de Moraes Furnas tem uma determinada capacidade lá de geração ao longo da semana que eu consigo lá controlar de uma determinada forma Mascairinhas de Moraes ele tem uma capacidade de defluência associada à sua geração inferior ao máximo que eu tenho em Furnas então o que tem sido feito é uma operação praticamente estável da defluência de Mascairinhas de Moraes e Furnas tem variado entre dias úteis e final de semana então de uma forma geral tá o que tem sido feito uma defluência maior em forno durante os resúteis e durante os finais de semana eu consigo segurar a geração de Furnas porque diminui o consumo de energia elétrica no país e eu consigo recuperar o reservatório como Mascairinhas de Moraes tem uma capacidade de defluência diferente a gente mantém praticamente estável a semana inteira como Furnas solta mais água durante os resúteis a tendência de Mascairinhas de Moraes recuperar o seu armazenamento durante os resúteis e nos finais de semana como ele mantém a defluência estável ele depressiona no final de semana por isso que a oscilação em relação a curva projetada de Mascairinhas de Moraes tem esse efeito de cima e embaixo às vezes está em cima às vezes está embaixo mas Furnas tem a tendência de ter uma variação menor ficar mais estável importante agora a gente olhar o mês de outubro a gente não quis rever a simulação até para a gente ter uma estabilidade do que a gente está mostrando para todos vocês mas é importante a gente dizer quais foram as premissas consideradas na simulação que foi feita lá em agosto então nós consideramos para outubro uma elevação da precipitação como é esperado nessa época do ano que é esse valor que está sendo mostrado aqui não tem o valor verificado ainda esse valor aqui em torno de 47 milímetros de chuva média montante de Furnas corresponde aproximadamente a 35% da média histórica do esperado de outubro por quê? porque a gente sabe que a gente está num período seco que estamos com anomalias negativas de precipitação ou seja nesse cenário nós fomos conservadores considerando que no período seco não há grandes mudanças no entanto como já existe uma expectativa de melhoria da precipitação durante o mês de outubro tem uma elevação da precipitação o que pode acontecer? pode acontecer que eu não que eu não tenha essa precipitação esperada para o mês de outubro e eu esteja numa condição pior do que a projetada que foi o ano de 2012 então estamos mostrando aqui de forma transparente que essa simulação foi feita com base numa perspectiva de precipitação que nós tínhamos lá em outubro que não era uma previsão mas era um cenário aderente sob o ponto de vista climático então essa projeção que nós fizemos de evolução até o final de outubro o reservatório de fornas até a cota 757.5 e mais canais morais até a 657.7 está intrínseca nela uma quantidade de chuva que foi avaliada como uma uma análise factível dentro do contexto hidrometriológico eu acho que todos aqui tiveram uma clareza importante por parte do SEMADEM da imprevisibilidade dessa chuva e por consequência essa imprevisibilidade da vazão um outro parâmetro importante nessa simulação é a defluência que eu vou praticar que tem sido sempre função da necessidade do atendimento ao sistema respeitada a regra operativa que foi estabelecida quando nós estávamos lá em agosto a defluência que nós enxergamos para outubro não foi o valor máximo que a gente estipulou como regra por quê? porque a nossa tendência é só usar a defluência de furna no seu limite em caso de necessidade como foi o caso do mês de setembro agora para outubro o projetado foi 830 metros por segundo pode ser que eu precise defluir mais que 830 pode ser que eu precise esgotar e vá até o limite da regra estabelecida a mil metros por segundo é possível vai depender das condições do sistema ao longo desse mês de outubro então estamos mostrando aqui de forma clara que essa simulação considerou uma chuva de 47 milímetros no mês de outubro a montante de furnas e uma defluência média de 830 caso haja alteração dessas premissas nós chegaremos num nível de armazenamento mais baixo do que esse não é o nosso desejo não é a nossa expectativa mas é possível que isso aconteça e a gente está deixando isso muito claro nessa reunião de hoje e estaremos aqui dispostos a responder perguntas e tirar dúvidas em relação a isso mas é importante que todos nós fiquemos nessa mesma página nesse conceito do que é uma simulação do que é uma projeção não é um compromisso de que nós vamos atingir esses níveis de armazenamento o que é compromisso que o setor elétrico assumiu junto ao grupo de trabalho da usina de furnas e mascarinhas morais é o próximo slide por favor o compromisso foi em termos das vazões defluentes então o que foi estabelecido é uma vazão máxima mensal de mil metros por segundo para quando o reservatório estiver na faixa entre a 762 e a 758 e a gente percebe aqui que a gente praticou uma média em setembro de 984 respeitando essa média por que nós fomos bem próximos da média por absoluta necessidade dessa dessa energia ser gerada não fizemos isso as simulações como eu mostrei para outubro nós indicamos 830 não sabemos se vamos poder praticar 830 ou se a gente vai precisar gerar mais ou se a gente vai precisar gerar menos vai ser uma conjuntura de diversos fatores vai depender do comportamento hidrológico de outras bacias que não é esperado chuva no restante do país exceto na região sul é possível ainda que aconteça alguma coisa o Giovanni mostrou para a próxima semana alguma chuva mas pelo menos nesse horizonte que nós temos previsibilidade não tem nada muito diferente do que a gente está vivenciando mas a gente observa o comportamento da carga é importante eu esqueci de falar então por exemplo como é que a gente praticou esse valor médio de 984 durante o mês de setembro nós variamos não foi ele estável lá nos mil na semana passada em que houve uma redução da carga todos nós acompanhamos e vimos que nós estávamos numa condição de temperatura mais amena do que nós estamos vivenciando nessa semana foi possível nós praticarmos uma vazão média semanal um pouco abaixo de 700 metros por segundo como esse gráfico demonstra já essa semana com o aumento da temperatura que todos nós que vivemos na região sudeste estamos acompanhando nós tivemos uma elevação da geração mas respeitando é sempre esse valor máximo mensal como é que será em outubro não sabemos é importante acompanhar as condições meteorológicas não só pela questão da chuva mas pelo seu ponto de vista do setor elétrico o comportamento da temperatura é bastante relevante e aqui eu estou mostrando também não estamos nessa situação nesse momento estamos com furnas em torno da cota 759 mas se nós tivermos uma redução abaixo da 758 nós temos esse compromisso de reduzir botar um freio a mais e limitar essa vazão média mensal em 600 metros por segundo volta um slide por favor até para eu não pontuei isso acho bom deixar isso já sinalizado na projeção que a gente fez em outubro desculpa que a gente fez em agosto para outubro a gente percebia que eu ia chegar no final de outubro abaixo da 758 isso significa se essa projeção acontecer ou acontecer alguma coisa abaixo disso eu vou entrar no mês de novembro com uma defluência máxima mensal inferior a de mil metros por segundo e teremos uma atenuação das defluências para o valor de 600 metros por segundo isso é o que está sinalizado para hoje nessa projeção de armazenamento desculpe se eu me alonguei muito mas eu acho que eu coloquei todos os pontos que eram importantes em especial numa primeira reunião dessa sala de situação e nos colocamos à disposição queria devolver a palavra ao doutor Simval se ele gostaria de complementar não Vinícius eu acho que eu posso passar logo para o Joaquim para que a gente possa responder as questões que os colegas aí tem perguntas e a informação Joaquim por favor Obrigado Simval e eu não tinha dado a saudação a vocês eu aqui nesse momento lhes saúdo e agradeço sua participação nessa reunião bom nós temos pessoas inscritas tá certo começando pela Thais Thais você está inscrita pode pode comentar Bom dia a todos né queria agradecer principalmente a presença das universidades está nos acompanhando nessa importante reunião técnica primeira reunião da nossa sala de crise enorme satisfação essa sala de crise está acontecendo desde fevereiro havia sido entregado os ofícios já aconteceu até me emocionar com a informação do nosso presidente do comitê da Bacia do Rio Grande o Germano sobre os estudos técnicos que foram autorizados a serem pagos pela ANA então na verdade eu queria agradecer o esforço de todo mundo que está aqui presente hoje né a gente vem consolidando uma situação e avançando realmente viu principalmente para a questão da ANA através da ONS também apresentação do Vinícius tantas vezes foi citado então a gente vem avançando realmente nesses estudos meteorológicos tudo isso é realmente muito importante para nós nesse momento e essa reunião técnica com o passar das apresentações a gente vai compreendendo cada vez mais a situação que é um caminho e que todo mundo está fazendo todos os esforços para que a nossa cota 762 do lado de Furnas e a nossa cota 663 do lado de Peixoto venha sendo atingida né tem várias é sou Joaquim Godim agradecer todo o empenho né e a paciência na condução dessas reuniões demonstrar o quão importante essas reuniões estão acontecendo tanto as reuniões institucionais com os movimentos participando mas também essa reunião técnica onde tantas pessoas hoje mesmo sendo uma reunião técnica nós tivemos mais de 50 pessoas durante algum tempo então realmente está inteirando esses técnicos da nossa situação e esse esforço conjunto da OMS da Agência Nacional de Águas do IBAMA do Ministério do Turismo da Secult né e todos os órgãos envolvidos hoje nós temos também o Instituto Rio Grande que adentrou aí a nossa equipe tem bastante conhecimento sobre o assunto o Zé Eduardo com o Rogério tem feito uma dupla dinâmica aí na condução dessa parte técnica e da compreensão e repasso informações ao movimento para a Fúria o movimento para o Peixoto o Primin que continua acompanhando então realmente o que eu tenho a dizer hoje fiz várias anotações e espero que a gente continue seguindo com essas reuniões tão importantes né e que a gente avance mesmo nesses estudos e nessas conduções dessas operações Vinícius para que realmente esse acompanhamento continue positivo né continuar rezando para Deus e São Pedro continuar mandando chuvas para nós mas e principalmente manter esses esforços e essas outras opções para a gente estar aumentando a utilização das termoelétricas das energias renováveis para cada vez mais a gente poupar as nossas hidrelétricas sem prejudicar o sistema interligado nacional muito obrigada bom dia a todos e é só isso ok obrigado Thais eu vou fazer só uma correção é que nossa sala é sala de acompanhamento porque sala e vamos dizer assim porque nós pretendemos que mesmo passada a crise tá certo nós continuemos com essa sala então nós estamos chamando essa sala já de uma maneira permanente tá certo de sala de acompanhamento então num primeiro momento a gente pensou em instalar uma sala de crise mas que teria uma duração enquanto a crise existisse mas entendemos entendemos que essa sala se todos concordarem veio para ter ser um ponto de reflexão para todos com reuniões mensais então nós transformamos a sala em sala de acompanhamento Thais então nós tiramos uma sala de crise exatamente para dar uma ideia de continuidade que nós vamos ficar vendo também a questão mesmo se houver uma recuperação tá certo então esse é o compromisso da agência nacional e essa mudança é emblemática tá certo porque sala de crise demora a crise existindo a gente disputaria mas nós transformamos ela em sala de acompanhamento ok é só para ficar claro agora que é um compromisso permanente e não um compromisso só na crise não com certeza senhor Joaquim Godine nós só temos a agradecer realmente a importância que vocês compreenderam do nosso tema e eu só esqueci de salientar também que essa questão da uma sensibilização tanto das nossas lideranças regionais dos municípios como também da população que não basta só monitorar o sistema nós precisamos recuperar nossas nascentes nós precisamos plantar árvores para poder produzir água então a sistematização de tudo isso vem colaborando muito para as pessoas terem consciência sobre o papel de cada um representa no sistema e como que nós podemos contribuir para que a gente tenha nossa água de volta então é realmente importantíssimo e nós vamos continuar essa sala de acompanhamento vai ser realmente um marco na nossa história e na história da Agência Nacional de Águas como o senhor disse muito obrigada Obrigado Bom, temos várias pessoas inscritas então temos aí o Germano Germano Vinícius o que eu gostaria muito que a ONS nos apresentasse nos próximos meses da forma como está sendo colocado eu vi nos gráficos principalmente dos reservatórios de Marimbondo e de Água Vermelha há um processo de utilização ainda mais nesse período muito intenso e é claro que nós estamos preocupados com furnas com peixoto mas nós estamos preocupados com a bacia como um todo seria muito importante que a gente pudesse entender da ONS como os outros sistemas como os outros sistemas estão sendo encarados pela ONS ou seja hoje do ponto de vista da energia elétrica a parte hidráulica ela representa 65% do sistema 65% e 7% de energia eólica e fotovoltaica como é que a ONS está pensando de tal forma que desafogue essa questão na bacia do grande e outras bacias porque são várias medidas que a gente realmente tem que reflorestar a gente tem que fazer terraciamento nas usinas que eu estou vendo aí que no mês de fevereiro de janeiro até março desse ano uma intensidade pluviométrica bastante elevada mas se a gente não tem terraciamento ao longo do rio com certeza a gente não faz essa água infiltrar se a gente não tem floresta essa água também não infiltra de forma a armazenar toda essa capacidade mais intensa que a gente tem em alguns períodos do ano mas também pensando nos outros sistemas ainda mais na nossa região ou em outras regiões do Brasil onde a gente tem uma capacidade fotovoltaica enorme enorme como a ONS está pensando em tudo isso se vocês já tem um estudo a respeito de tudo isso de tal forma que a gente possa ao longo dos anos estar entendendo que a cascata do grande pode ter uma importância tão alta quanto ela tem hoje para o sistema nacional obrigado Germano eu vou eu vou ouvir mais perguntas no sentido de facilitar depois a resposta né então tem o priminho priminho por favor bom dia bom dia a todos novamente né só queria só dar uma uma reprise do que vem acontecendo que nem nós discutimos na última reunião e nós foi feita e o Vinícius até explanou muito bem essa situação que vai olhar essa questão de mascarenhas de morais numa certa proporção por porcentagem a respeito de mascarenhas mas devido a chuva né mas aí eu queria só poder falar e lembrar que por exemplo que nem o pessoal compara o Tietê para todas as reuniões lá o pessoal precisa da água para poder fazer a embarcação nós aqui do estado do nosso município entre Deutinópolis e Cássia nós temos esse problema o porquê que eu pedi esse recálculo da porcentagem porque chegando a 30% nós não vamos conseguir nós não vamos conseguir fazer essa travessia da balsa e a gente faz uma situação de sementes muito grande aqui por Delfinópolis e Cássia tem um grande um alto nível de produção de sementes e essa balsa tem sempre esse problema e a gente chega na 30% vai ter um problema muito grande aqui e queria lembrar sei que é por causa da chuva mas lembrando que se pudesse olhar essa questão da porcentagem um pouco antes ou às vezes fazer uma divisão nessa defluência para a gente poderia ser um grande ganho para poder fazer essa escoação da semente nesse período nosso agora que é muito complicado creio também que tenha esse mesmo problema em algumas regiões de Furnas por isso esse pensamento e podendo falar e podendo agradecer que vocês viram a contraproposta que nem o Germano citou o exemplo dessa recuperação de reflorestamento venho pedir também que eu sei que Furnas tem um planejamento de meio ambiente que nós queríamos ver a respeito sobre isso porque nós temos a Serra da Canastra aqui que pode ser reflorestada novamente que é um grande ganho e é uma grande afluência para nossos para o nosso lago então é pedir isso e poder lembrar e pedir para lembrar também o Simbal que nós estamos esperando um videozinho institucional para a gente mostrar essa proposta para o povo que é a proposta que vem sendo feita que foi pedido um video e até agora nós estamos esperando é isso aí ter agradecido ao André que vai falar também que capita essa parte do comitê de bacia para a gente aqui e agradecer a todos os participantes aí o pessoal de todos por Furnas que está sempre presente com a gente Thaisa Luciana e agradecer muito o senhor Joaquim porque como é essa oportunidade da gente falar para o povo podendo falar em cima dessa situação e apresentar as nossas contrapropostas que nem está sendo apresentado obrigado Anderson Fernando José Eduardo e todos os participantes que sempre participam e mostram essa força nossa e lembrando que nem o doutor Germano falou também não vamos secar a nossa bacia a nossa bacia no todo não porque ela está ficando muito seca é isso aí muito obrigado a todos tenham um bom dia um bom trabalho a todos e um bom final de semana muito obrigado senhor Joaquim obrigado priminho bom temos o professor Marcelo eu pedia só aquelas pessoas que me falaram que se pudessem abaixar a mão para eu não ficar pensando que ainda querem Germano o professor ok obrigado senhor Joaquim gostaria de parabenizar o Vinícius pela apresentação e dizer que notadamente a apresentação ela foi ganhando corpo ao longo das reuniões na primeira reunião definiu chegou apresentou-se o valor de 500 metros cúbicos máxima média mensal ok aí na segunda reunião ou na terceira propusemos não faça uma simulação das condicionantes pretéritas caso tivesse sido adotado esse regime de operação o que estaria hoje no lago qual a cota e aí foi feito e agora depois dos questionamentos climáticos você apresentou variáveis premissas da forma que você disse premissas climáticas que não foram apresentadas anteriormente então isso demonstra o grau de comprometimento seu Vinícius e de sua equipe obviamente refletindo o operador nacional do sistema e assim do ponto de vista técnico para mim eu está fechado eu concordo com essa simulação a partir de que você veio construindo ela ampliando detalhando em cada reunião e hoje nessa reunião de hoje foram agregados novos dados aos gráficos novos gráficos que mostram que assim evidenciam esse regime de operação e a capacidade que o INS tem de fazer essas simulações parabéns então para mim Marcelo representante da Federal de Alfenas eu acho que para o reflexionamento do reservatório eu acho que está ok esse regime de operação pode ser que outras pessoas movimentos etc ainda debatam em função de cotas mínimas mas como o senhor Joaquim disse em outras reuniões é uma questão de primeiro encher o reservatório depois a gente discute os planos de utilização no período de seca que virá quanto a a sua alegação Vinícius lá das duas usinas abaixo as duas últimas da bacia do grande marimbonda e água vermelha tivemos que aumentar a defluência nessas represas para segurar furnas é meu filho teletrabalho não é mole enfim perdi desculpa marimbonda e água vermelha que tiveram que depressionar em função das restrições de vazão defluente de furnas eu acho que isso Vinícius vai fazer com que o ONS tenha que replicar esses regimes de operação nos reservatórios ajusantes de furnas em toda a cascata do Rio Grande hoje não sei se será possível porque a discussão é furnas e em Peixoto mas muito provavelmente como o próprio Germano disse presidente do comitê a gente não quer que fique depressionando demais uma um reservatório para atender os meios socioeconômicos ambientais e diversos outros de furnas e de Peixoto acho que é um sistema integrado que não pode ter esse fiel de balança tão exacerbado e aí a minha sugestão senhor Joaquim é que eu não sei se já é assim mas que essa sala de acompanhamento fique se é que é leite por favor vai lá pedir para a mamãe por favor desculpa mais uma vez então é que essa sala de acompanhamento fique no comitê federal do Rio Grande e os comitês afluentes em contato com esse comitê federal em articulação até mesmo para fortalecer as premissas da política nacional de recursos rídricos ok me desculpa a participação do meu filho está o nome dele é Heitor gente muito bonitinho e é isso muito obrigado ok fique à vontade nós todos sabemos o esforço eu mesmo estou com meu filho aqui na sala fazendo o dever de casa como diz a história através do teleestudo bom eu quero falar um pouquinho tem uma lista aqui Eduardo e eu vou tentar mas eu já notei que você está escrito já escrevi você na lista tem o Pompilho deputado pois é Joaquim primeiro eu quero dizer que quando eu fui presidente da Lago lá na década passada e nas várias reuniões com o INS havia essa reivindicação de se criar essa sala de situação que tivesse não só a participação mais do que necessária dos comitês de bacia na época eu era também presidente do comitê aqui do GD3 mas também da sociedade civil isso está acontecendo agora então eu quero registrar que isso é muito importante que seja uma sala de situação que mesmo quando o nosso lago aqui de furnas ou mascarenhas tiver as chuvas regularizadas a gente com os níveis bem recuperados que possa continuar isso é muito importante que a gente possa monitorar acompanhar e conhecer penso que ainda podemos convidar outros setores como por exemplo da piscicultura que aqui em furnas hoje é muito importante gera muita renda emprego e acho que é importante que eles também tenham uma participação não sei se no futuro isso será possível quanto mais a sociedade civil acompanhar é melhor porque há aqui por exemplo na região uma uma história que o motivo da baixa do nosso lago de Furnas é porque a hidrovia tinha ter Paraná então essas coisas precisam de ficar sendo esclarecidas e quando há participação de todos isso é muito importante uma coisa também que a gente está sempre conversando entre nós aqui com a Thais por exemplo da qual eu agradeço pela gentileza do convite por que as termoelétricas demoram tanto a entrar em operação mesmo a gente sabendo do custo o custo maior é ficar o lago com a dificuldade com o retorno porque não investimento em mais termoelétricas e que elas comecem a funcionar mais precocemente para que a gente possa por exemplo ter condições de respeitar e de acompanhar esse planejamento que você queria deixar essa preocupação aí as termoelétricas que elas podem ser colocadas em operação muito rapidamente e podem ajudar e também a preocupação de se construir mais termoelétricas já que as previsões de chuva não são lá muito favoráveis né era essa a minha fala ok obrigado Eduardo bom dia a todos estão me ouvindo sim Eduardo bom dia doutor Joaquim bom dia a todos eu estou muito satisfeito com essa reunião cada dia melhor uma coisa muito importante a gente vê igual o Vinícius mostra os gráficos muito bem o que é representa Furnas do sistema eletro-brasileiro né aí hoje até hoje esse período usou 29% do reservatório nesse período de 2020 por isso que a gente fica muito animado a gente luta pela 762 a gente sabe que sempre usou na casa de 40 45 e na proposta que vocês estão nos oferecendo e mostrando a gente vai ficar nessa casa aí é por isso que essa essa regra de transição é muito importante né é igual teve anos muito ruim de chuva e teve alguns igual 2018 que choveu bem em novembro mas sempre a água que chegava a sair e com essa regra pode começar já recuperar reservatório a partir do início da chuva né é uma coisa até que da nossa turma pediu para perguntar perguntar acho que não é problema fala que Ilha Solteira usou 8% do reservatório de Furnas mas pelo que eu entendo e acompanho os números ela não vem usando esses 8% né ela usou para manter o nível que ela tem a navegação parece de acima de 48% mas hoje ela não precisa disso né é assim que procede porque é o nível lá de Ilha Solteira eu vou explicar essa parte eu explico na sequência como é que os 8% tem a ver eu me comprometo a você a explicar essa questão sua e agradeço que você sempre está presente sempre está atuando e como eu estou lhe dizendo sempre vai ter voz eu acho que fazendo recuperando o reservatório de Furnas esse ano eu acompanho tem todas já me conhece desde Brasília eu fui em março esse ano está sendo uma geração bem alta no reservatório de Furnas e mesmo assim ele usou 29% até agora então o reservatório chegando em 100% sempre até eu fico olhando os gráficos dos anos normais de Furnas igual 2011 2010 os anos que Furnas usou entre a 768 e a 762 a gente usou até menos porcentagem até agora do que alguns que chegou em 100% então o reservatório sendo recuperado totalmente ele vai conseguir atender a todos a geração uso múltiplo da água a todos e o reservatório realmente abaixo do 762 é muita região nossa que fica fica sem o reservatório fica sem o lago vamos dizer assim mas eu estou muito satisfeito e eu acho que todo mundo está no parque torcer esse ano para que a chuva chegue na média pelo menos se chegasse 100% seria ideal de chuva na média histórica mas eu acho que Deus vai ajudar que as coisas vão acontecer a parte sua da ANA do ONS de todas as agências de todos os envolvidos está sendo muito bem conduzida se Deus quiser vamos chegar lá no final feliz bom dia a todos e muito obrigado obrigado Eduardo eu vou depois responder as perguntas mas eu vou ter mais uma única última pessoa escrita que é a Isabela Isabela e depois nós respondemos tanto a ANS responde na sua parte quanto a ANA responde na sua parte então Isabela é sua vez obrigada doutor Joaquim pela palavra muito boa essa reunião viu eu queria colocar algumas informações a respeito do CBH Furnas desde a última reunião eu vejo o pessoal falando em recuperação de áreas recuperação de nascentes se querem saber dos programas ou não então eu queria só colocar algumas informações que o o comitê a gente começou na reunião de setembro do ano passado do CBH Furnas nós criamos um grupo de trabalho de acompanhamento da da implementação do plano diretor então nós temos um GT acompanhamento e mesmo esse ano com esse essa essa crise que o mundo está passando com a pandemia nós trabalhamos bastante com as nossas reuniões por vídeo e esse grupo de acompanhamento da implementação ele vem analisando todos os programas que o plano diretor foi aprovado acho que 2010 ou 2013 o Pompilho deve saber dessa data melhor do que eu mas então a gente vem trabalhando nisso dentro dos dos componentes que são cinco componentes no plano nós temos um componente que é o programa de conservação e proteção de nascentes e matas celiares e dentro desse componente a gente tem alguns o componente é um componente três e a gente tem esse programa de conservação e proteção então o que que o grupo pode fazer o comitê não tem cobrança ainda ainda não foi instituído aqui na bacia do Rio Grande nos nossos GDs então a gente vai trabalhar nós estamos trabalhando na articulação com os outros demais entes da bacia instituições aos órgãos de estado empresas os particulares nós vamos começando um levantamento de todas as iniciativas que existem na bacia para proteção e conservação de nascentes que nós sabemos que existem muitas iniciativas porém elas estão dispersas e isoladas a gente quer colocar trazer todas as iniciativas para o conhecimento da população e até para a gente poder mapear quais são as áreas mais críticas que precisam dessa intervenção no presente e no futuro para a gente não estar trabalhando às vezes com uma área muito grande da gente não estar trabalhando às vezes duas pessoas com o mesmo lugar a gente vai fazer esse levantamento primeiro para identificar as áreas que já tem esse aporte para a conservação e para a gente levantar quais são as áreas críticas também que precisam de um olhar mais atento e mais urgente então assim mesmo sem o comitê ter recurso a única coisa que nós temos no comitê é a sede que é cedida pela Lago e um auxiliar administrativo que é contratado pela MGS aqui no estado foi cedido pelo governo nós temos esse auxiliar que foi capacitado pela diretoria principalmente por mim que eu tenho bastante experiência nessa área de secretaria e ele foi bastante capacitado ele está dando um apoio muito grande para a gente e a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho do grupo então assim eu acredito que para o final desse ano a gente já vai ter um relatório bastante interessante para passar para fazer essa divulgação na bacia com relação da implementação do plano diretor e uma das além das a gente tem dois pontos que são mais urgentes para a gente que é a capacitação dos conselheiros e dos técnicos em geral da bacia principalmente das prefeituras nós vamos disponibilizar isso inclusive as universidades vão entrar com alguns alguns programas para o ano que vem alguns cursos gratuitos e essa parte de conservação de nascente para a gente poder contribuir mesmo sem recurso com a nossa atuação de comitê com a nossa articulação o poder que a gente tem é esse e a gente está trabalhando nisso então assim acredito que até o final do ano começo do ano a gente já tem alguma informação bastante interessante para passar para o pessoal com relação a conservação e proteção da de nascentes e demais mananciais e aí vai entrar também depois no segundo ponto as áreas de recargas que são interessantes é um trabalho bem bem longo a gente está só começando então só como já foi falado isso em outras outras reuniões eu a Thais também me pediu para trazer essa informação que eu já tinha meio que começado passar para ela então só para atualizar os senhores com relação aos trabalhos do comitê de bacia muito obrigada muito obrigada Isabela pelas suas palavras bom então vamos começar as respostas eu vou começar pela resposta dos convites como foi aqui colocado essa e nós fazemos isso nas outras bacias nós tentamos através do comitê da bacia do grande comitê amplo tá certo que seja a fonte de disseminação da informação no sentido de que ele veja e identifique as pessoas ou entidades que gostariam ou precisariam que está presente nessa reunião e dissemine a informação de convites então eles possam estender o convite então nós colocamos no ofício que mandamos para o comitê do grande tá certo o Germano pode dizer isso é que identifique piscicultura é setor do turismo organizado tudo mais que possam também estender esse convite que nós mandamos para essas outras pessoas e sociedade civil e organizações então quem tiver interesse eu acho importante que vocês comuniquem ao comitê do grande tá certo Germano tá aí é no sentido de dizer assim olha seria interessante estender o convite para tais instituições ou tais pessoas eu acho importante para não pensar que a Ana de Brasília vai ter que conseguir identificar essas lideranças locais regionais e os temas importantes então esse convite eu de alguma maneira eu peço o empenho do comitê do grande para identificar essas instituições e pessoas e movimentos que possam ajudar nesse processo dessa sala certo então eu acho que é importante que vocês entenderem isso primeiro segundo foi perguntada a questão da hidrovia eu posso dizer para você o seguinte a hidrovia esse ano ela não está dependente ainda de nenhuma ajuda externa com as vazões é porque a geração a própria geração de energia nesse momento faz com que a hidrovia se mantenha o que nós dissemos dos 8% é que existe um pedral que se for tirado pode permitir que o reservatório de ilha solteira depressione 8% esse pedral infelizmente não foi tirado e ainda vai demorar pelo menos um ano a dois anos para ser tirado isso é uma uma luta de todos de todos para tirar esse pedral chama pedral de nova vai andava para que possa ilha solteira ficar mais independente mais independente dos furos mas ainda esse ano não está precisando mas é preciso que também nos anos críticos também possa ficar sem precisar então tem essa conjuntura dos 8% uma terceira coisa que eu vou falar e aí não é a parte boa aqui está se falando muito em aumentar eólicas solares e tudo mais bom e qual é o problema disso tá certo o sistema brasileiro ele tem aumentado essas energias que são importantes tá certo mais mas a energia que possibilita por exemplo você está num sistema e cai drasticamente a geração eólica quem entra entra a hidroelétrica se não entrar hidroelétrica você vai ter que manter o sistema de térmicas ligadas o tempo todo para que e sem gerar energia para que naquele momento da queda da eólica essas térmicas entram isso é que a Europa faz certo porque não tem hidroelétrica quando não se constrói reservatório em Belo Monte quando não se constrói mais grandes reservatórios que é que faz o sistema precisar quem tem reservatório furnas sobradinho serra da mesa todos os grandes reservatórios brasileiros é que fazem a compensação então se por um lado é bom entrar térmicas eólicas térmicas só a gás hoje pela própria questão ambiental as eólicas solares e tudo isso por outro lado eu digo para você com toda sinceridade vai fazer com que os reservatórios grandes existentes tenham que ser mais usados então é um lado bom mas também tem um lado ruim então todas as medidas que são tomadas existe uma empresa chamada EPE empresa de pesquisa energética do governo brasileiro e eles podem e eu vou me comprometer a ver eles fazerem uma apresentação do planejamento futuro do sistema elétrico brasileiro porque o sistema elétrico brasileiro é pensado para 20 anos para frente é pensado para o futuro então eu vou me comprometer a mostrar isso e não é assim vamos instalar uma técnica não tudo isso é programado com 10 15 20 anos de antecedência uma linha de transmissão e tudo mais então eu vou me permitir convidar a EPE para fazer uma explanação sobre seus planos decenais e seus planos de longo prazo Bom dito essas palavras mais simples eu passo agora ao Simval ou ao Vinícius para responder as demais questões relativas ao ONS e vou fazer um um pedido como moderador e como mediador dessa reunião o meu pedido aí independente dessa questão de furnas e tal mas é para ter uma compreensão maior sobre a questão de Peixoto por que que eu vou dizer isso porque até 2011 existia uma restrição que tinha sido colocada por furnas olhando essa questão muito atenta do baixamento de Peixoto do nível para questões de abastecimento e também por conta desse transporte tá certo e essa essa restrição com o tempo ela foi retirada mas eu acho que o ONS poderia e aí eu peço a sensibilidade sei que vou ter o Vinícius já falou que vai ter mas eu colocaria um esforço ainda maior para não deixar Peixoto ter problema de navegação esse é eu acho que é um ponto importante que se vocês pudessem olhar tá certo e aí eu passo de novo por Simval e se for o caso Simval passa por Vinícius para respostas por parte do ONS dessas questões que foram levantadas tá certo na sequência depois da passagem para ele nós vamos marcar a data da nossa próxima reunião que toda reunião nós já marcamos antecipadamente a data para que todos se programem para sua participação vai ter essa reunião nossa e vai ter como eu disse em paralelo aquela daquele grupo ampliado que cuida de outras coisas a questão mais estrutural a questão do 762 a questão do 663 de uma forma mais de longo prazo tá certo mas Simval por favor obrigado Joaquim então com relação a essa questão do planejamento do sistema elétrico eu acho que essa sua proposta de trazer o EPE é importante eu acho que a gente pode ganhar tempo deixando para a próxima reunião para ser mostrado como o Brasil planeja como é que é feito as decisões eu não sei se o Guilherme que está na reunião nesse momento sobre esse ponto quer falar alguma coisa Guilherme do Ministério de Minas e Energia pode concluir sua fala Simval e aí na sequência eu faço eu falo uma fala geral sobre essa questão o João Guilherme tá certo então sobre os pontos de vista colocados para o Joaquim vamos ficar atentos vamos verificar especificamente se a gente tem alguma atuação direta o que é que a gente pode fazer com o Peixoto na próxima reunião a gente já apresenta o resultado priminho por gentileza terminou aquela reunião eu botei no site do NS aquele material eu entendo que talvez ficou incompleto talvez aí um vídeo alguma coisa eu vou adicionar mas logo depois da nossa reunião o material sobre as nossas decisões já estava no site do NS e a gente adiciona alguns pontos e Joaquim eu acho que nós estamos satisfeitos com o elevado nível da reunião dos participantes posso já passar a palavra para Guilherme para ele complementar aí por gentileza Guilherme Ok você vai obrigado aí eu queria primeiro desculpar aí por ter acessado a reunião já um pouco do início dela mas isso muito por conta da nossa agenda hoje cheia de outras reuniões também mas o pessoal da nossa equipe estava participando e acompanhando Joaquim você foi muito feliz quando falou sobre a importância de trazer para esse fórum e convidar a empresa de pesquisa energética para trazer essa visão geral estrutural de como é feito o planejamento do atendimento ao sistema eletro brasileiro o planejamento ele não pode considerar apenas a fonte o tipo de fonte a ser ofertada sem levar em conta o custo que isso traz para a sociedade essas várias fontes dentro de maneira complementar como você também foi muito feliz em falar e as hidrelétricas tem feito um papel muito relevante de trazer a estabilidade necessária para permitir a entrada dessas fontes renováveis intermitentes por exemplo eólica solar são muito bem-vindas para a nossa matriz mas a estabilidade do sistema interligado como um todo depende da atuação das hidrelétricas as hidrelétricas tem um papel também de reservação de energia água reservada é energia reservada então quando a gente busca recuperar ao máximo os reservatórios a gente tem esse sentimento também é importante recuperar o nível dos reservatórios no período úmido a gente já enxerga que no período seco como vocês estão vivenciando nós todos estamos vivenciando agora no período seco a gente não tem a oferta de chuvas então a gente precisa ter essa energia reservada que é em formato de água armazenada nos reservatórios e essa energia armazenada ela serve para nos dar a segurança necessária para suprir a energia para o país isso falando de uma maneira bem geral então eu trago para vocês é que a gente está muito com muita vontade de também operar os reservatórios com níveis mais altos isso agrega confiabilidade isso é uma ação que a gente tem feito já há algum tempo o CMSE junto com as instituições que estudam a forma de operar o setor nos últimos anos estabeleceram volume mínimo de operação de maneira geral isso tende a elevar mais a reservação dos nossos reservatórios a gente agora demandou que a CEPAMP estude de forma pontual essa questão específica das bacias mas a gente é pego de surpresa com períodos críticos como já foi colocado pelo INS e agora também foi mostrado pelo Semanem essas últimas janelas desde 2012 essas janelas desses últimos anos foi se efetivou realmente o período crítico dos históricos em relação à disponibilidade de chuvas e de vazões evidentemente então o período crítico com pouca chuva reflete no que? na baixa dos reservatórios e consequentemente a necessidade de usar muito mais as outras fontes eu registro aqui que em 2014 2015 a geração termoelétrica ficou toda gerando na base o que é isso? é ligado o tempo inteiro pra quê? pra evitar maior depletionamento dos reservatórios então a gente usa sim a geração das outras usinas mas claro tem que ter o equilíbrio também dos custos associados então agora a gente já teve um ano melhor de chuva desde 2018 vimos na estratégia de recuperação das bacias do Nordeste agora esse ano 2020 também com a estratégia de buscar recuperar esses reservatórios e aí voltando aqui pro tema da reunião nessa reunião de acompanhamento traz pra vocês essa transparência da forma que a gente busca operar o sistema interligado como um todo a gente tem que olhar todo o sistema tem que fazer esses ajustes que a gente faz mas a gente não pode deixar de olhar todo o sistema por conta de desvaziar totalmente outros reservatórios por exemplo então a gente precisa ter esse cuidado por isso que a recuperação proposta tem que ser gradativa isso vem sendo feito agora no período úmido a gente espera que haja uma recuperação mais robusta e aí sim com o reservatório cheio a gente vai poder observar o médio e longo prazo e tomar medidas que forem necessárias pra preservar mais esses reservatórios cheios não sei se eu atendi ao esperado mas acho que é isso que eu tinha pra contribuir ok só ficou uma coisa se você pudesse ser o interlocutor pra trazer a EPE que você identificaria quem na EPE seria a pessoa pode ser aquela se você pudesse ser o interlocutor e se comprometer em trazer a EPE pra próxima reunião pode ser com o maior prazer a gente vai convidar a EPE e eles vêm pra fazer a apresentação ok muito obrigado bom o que é importante eu coloquei no site e gostaria que todos tivessem acesso e vissem a nossa reunião que nós fizemos do Tietê Paraná onde eu pontuei as questões ligadas aos reservatórios de fornos e tudo mais está no site está no chat aqui o link eu gostaria encarecidamente que todos pudessem ver essa reunião é uma reunião como essa técnica mas que dá também a visão nossa que nós passamos para os outros tá certo então é muito importante que vocês leiam bom e no final da nossa reunião nós temos a data de 6 de outubro tá certo como data da nossa próxima reunião então se vocês pudessem votar já de agora 6 de outubro é a data da nossa próxima reunião que vai acontecer desculpe 6 de novembro desculpe 6 de outubro 6 de outubro é a merda 6 de novembro estou ainda fora difuso então 6 de novembro ok 6 de novembro a data da nossa próxima reunião tá certo às 10 horas como estamos aqui bom minhas palavras finais são de agradecimento peço a compreensão de vocês se eu falhei em alguma coisa esse papel de mediação é um papel muito importante vocês tem que ter a confiança no mediador porque se não quando eu falo a confiança do mediador não é só do vamos dizer do pessoal da sociedade civil não o próprio ONS porque se eu for tendencioso aqui e não dar o espaço não dar abertura para todos falarem tá certo e também ser sensível às questões e propostas aqui apresentadas a gente fica num papel assim ruim tá certo então eu peço desculpa se falei em alguma coisa mas a nossa ideia é agirmos tá certo para o bem de todos para o bem da região nós entendemos que o melhor rio é o rio mais bonito é o rio que passa na frente nas nossas casas tá certo alguém já disse isso com muita mais propriedade que eu tá certo então agradeço peço que todos se cuidem e vamos marcar antes dessa reunião aí possivelmente a reunião desse grupo ampliado que trata das questões estruturais essas questões mais amplas mas vamos ver a data mais adequada para essa reunião desse grupo ampliado mas já tá marcado a data da nossa próxima reunião de acompanhamento 6 de novembro às 10 horas muito obrigado a todos e que todos se cuidem obrigado a todos abraço obrigado um abraço a todos um bom final de semana bom final de semana obrigado Joaquim